Pois muito que boa noite a todos vocês estamos começando mais uma live aqui da nossa hora do cafezinho vamos lá comentar mais uma edição do Big Brother Brasil porque hoje gente ó tá cheio de coisa muito conteúdo para compartilhar aqui com vocês nós vamos fazer a cobertura aí de toda a edição a gente tem eliminação na noite de hoje né que a gente nem sabe quem é que vai ser eliminado logo em seguida temos prova do líder temos formação de mais um paredão paredão aí que promete ser polêmico né pelo andar da carruagem aí tendo em vista as últimas polêmicas que andaram acontecendo na casa mais videada do Brasil esse paredão aí promete vamos ver se é verdade mesmo se não é né então também vou dar uma olhada aqui nos últimos números né que saiu agora a última parcial do botalhada das 21 horas então tudo isso e muito mais aqui na nossa hora do cafezinho segura aí as pontas 8 segundos que é o tempo de rodar a vinheta e a gente já começa aqui ó na metralhadora de informações vamos lá rodou sejam todos bem vindos vamos lá mais uma noite de eliminação do Big Brother Brasil seguimos aí com a boa semana Turbo já tô olhando aqui para o meu cara crachá para ir já compartilhando com o meu povo do Face vamos nos unir aqui povo do Face povo do tutube vão deixando aí nos comentários se você tá indo lá no G show dá os seus votinhos para quem você tá votando nesse paredão se é fora Buda fora Alane fora Isabelle deixa aqui para mim nos comentários a equipe da Isabelle tá puxando fora Buda né a equipe da Alane também mas tendo em vista aí as últimas movimentações né que a gente sabe que houve ali aquela treta tretônica nessa madrugada que inclusive eu narrei aqui logo depois da edição acabou a edição a treta que se formou lá dentro da casa do Big Brother entre Davi e Beatriz que inclusive foi aí se estendendo ao longo de todo o dia de hoje eles tiveram bate-boca ali homérico dentro da casa eu abri inclusive uma enquete aqui na nossa comunidade que eu queria saber a opinião de vocês né de que lado que vocês estão nessa treta né enfim então deixa eu dar uma boa noite aqui para quem já tá presente no recinto meu boa noite para Meire maravilhosa boa noite para Luzi aqui ó que já mandou um Davi campeão lá do Face beijo Lu beijo para Meire também beijo para o meu amigo Rodrigo que tá sempre aqui já tá virando sócio hein Rodrigo um beijo beijo para você deixa eu ver mais quem aqui ó beijo para Dayana que já tá puxando um fora Alane tô falando para vocês tô falando para vocês que o negócio ali ó o caldo me parece que tá azedando ali para para o lado das fadinhas né é o que a gente vai ver aí se podemos ter alguma alguma reviravolta ainda né nesse paredão de hoje à noite eu não sei não sabe acho que o Buda mesmo que vai dar a Deus inclusive hoje eu vou fazer também a cobertura do bate-papo eliminado tá nós faremos a cobertura do bate-papo do bate-papo eliminado porque ele saindo né eu quero ver como é que vai ser inclusive saiu aí uma polêmica recente dizendo que a Camila que é a até então esposa dele né é ela que detém todos os direitos ela que tem a procuração do Buda e estava impedindo da própria família do Buda e recepcionar ele na Globo então gente um que que um vucu vucu bafo bafo enfim vamos ver aí ó meio falando assim não esquece da água só vai falar muito pois é menina já tá aqui ó já já botei bastante água aqui tem um litro aqui né nesse negocinho que eu bebo aqui então vamos que vamos aguinha tá aqui já um beijo aqui ó para a Dayana puxando fora a Lani hoje saiu Buda né disse aqui o Rodrigo pois é mas e o próximo paredão lembrando que hoje ainda temos formação de paredão tá então hoje temos muita coisa teremos a cobertura da eliminação teremos mais uma prova do líder mais uma formação de paredão e depois o bate-papo foi eliminado então hoje aqui vocês vão enjoar da minha cara espero que não né vamos lá um beijo para Cleide aqui que já puxou um fora o Diego aqui ó vem Buda curtir sua solteirice aqui fora pois é gente essa é esses essas fofocas né esses que quis aqui de fora eu acho que vão render viu eu quero muito saber como é que vai ser esse pós do Buda aí ao Zeni também tá puxando aqui um fora Buda Carlão um beijo meu amor boa noite para vós mais linda dos spaces das lives obrigada generosidade sua vai Buda acolher o que você plantou né tchau boa sorte vai precisar de ser sincerona gente vamos lá sem perder muito tempo aqui quero mostrar para vocês parcial do votalhado agora das 21 horas tá a última e a pesquisa final como vocês podem ver aqui na imagem temos aqui de acordo com os sites aqui ó um cenário aqui até diferente em dois dois sites né mas nos demais aqui apontam a saída do Buda olha só um milhão duzentos e trinta e cinco mil setecentos e noventa e nove votos só no Splash Wall esse primeiro aqui da lista né e temos aqui ó um cenário acirrado eu diria né 51 para o Buda 43 para Alane mas aqui na média temos só 36 para Alane 99 perdão 9,99 aqui para Isabelle e 53,95 aqui para o Buda beleza tô aqui de olho na novela que assim que acabar eu já vou abrir aqui para a gente fazer a cobertura do Big Brother tá vamos seguir aqui então para o próximo apanhado aqui ó para a gente ver como é que estão as enquetes lá no Twitter X cenário aqui também ó diferente em algumas das enquetes né e temos aqui uma média ainda mais acirrada ó 41,28 aqui para Alane 7,57 para Isabelle né aqui embaixo 51,15 aqui de média para o Lucas Buda aqui ó vamos ver aqui ó na rede vermelhinha rede do Tutube meu beijo aí para todo mundo que me assiste do Tutube aliás se você não é inscrito né já não perde tempo não clica aqui embaixo no botão inscrever-se e se você tiver me assistindo do Facebook obviamente né já clica aí para seguir a página que eu tô precisando monetizar a página falta muito pouco hein então conto com a ajuda de todos vocês vamos lá ver aqui a média aqui das enquetes do Tutube 15,13 aqui né a rejeição do Buda é muito maior aqui então 15,13 aqui para Alane 6,45 aqui para Cunhã Isabelle 78,42 de média aqui para o Lucas Buda beleza temos aqui também no Telegram ó vou mostrar para vocês aqui a novela já tá acabando aqui né já tá nós finalmente então vamos lá 34,60 aqui para Alane 7,60 aqui de média para Isabelle 57,80 para o Buda beleza aqui na nossa comunidade olha só eu vou mostrar para vocês aqui temos aqui também a nossa nossa enquete aqui da nossa comunidade né com 9,7 mil votos aliás muito obrigada para todo mundo que participa aí das enquetes tá aqui na aba comunidade aqui no nosso canal se você não é inscrito já clica aí para se inscrever temos aqui 10% para Alane 7 para Isabelle né e 83 incríveis 83 aqui para o Buda beleza e aí então seguindo aqui gente para gente finalizar ó temos aqui as casas de aposta né já dando tudo aqui como certa saída do Buda com 1,01 somente na Betano que tá 1,25 né mas nas demais aqui tá 1,01 ou seja muito provável né a saída do Buda afinal de contas a casa de apostas só vai te pagar um centavo caso você acerte o seu palpite aí né você vai ter um centavo de lucro a cada um real que você aposta eles devolvem aí um real e um centavo afinal de contas é muito provável a saída do Buda beleza e aqui nos dados consolidados então para gente fechar aproveitando aqui que estamos no top de cinco segundos aqui do Brasil temos aqui então para gente fechar os dados consolidados né ou seja o geralzão de tudo e aqui no geralzão de tudo a gente tem aqui ó 28,21 aqui de média para Alane 8,30 para Isabelle 63,48 aqui para o Buda apontando então que o Buda deve ser eliminado na noite de hoje aí sem grandes surpresas né bom vamos ver aí se realmente vai ser essa média ou não já tô colocando aqui meu fone né e vamos lá meu povo sejam todos muito bem-vindos vamos lá cobrir aqui mais uma ediçãozinha do BBB que já está começando deixa eu tirar aqui vamos lá que tá começando uh beijo para a Esmorfete beijo para a Luciana beijo passou aqui ó Lucas fora né vamos lá cobrir mais uma edição do BBB e ó treta já começa na treta de Isabelle perdão Beatriz com Davi imagens ali da da Pitel também conversando com o como é que é o nome do apresentador meu Deus esqueci o nome dele Luiz Miranda né o o artista e é Brasil imagens da prova aqui ó spoiler da prova olha provão hein provão hein tô aqui para ganhar o prêmio disse o Buda então vamos lá gente estamos começando mais uma edição do Big Brother Brasil agora agora ali com imagens que faltam sete dias também conhecidos como uma semana é o tempo que nos resta para conhecer o grande vencedor do BBB 24 tá preparado para esse momento eu não penso em outra coisa disso Tadeu boa noite tá no ar o BBB 24 e falando em preparação o programa de hoje vai levar o futuro novo top 5 para uma prova super legal que nem coube no provódromo minha boca de sacola não aguento vai ter participante voando na telinha e ainda vai ter uma nova formação de paredão do jeitinho que o modo tubo gosta já 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 vocês vão entender tudo eita que eu gosto muito hein primeiro a gente vai ter que se despedir de mais um jogador somos seis vamos lá adiantar que as imagens no paredão Alane Isabelle Lucas no final seremos cinco o BBB para mim ó imagens da Alane aí é como se fosse um palco de teatro que eu tô pisando pela primeira vez o que eu tô aprendendo aqui não tá escrito a gente sabe quem a gente é mas ao mesmo tempo a gente se auto descobre todo dia um filosófica provas e tal eu sou muito competitiva mas hoje não é só sobre competir é sobre o processo da competição também porque eu aprendo durante a competição de Celane a Isabelle agora primeira coisa que eu cheguei aqui coloquei de fato foi o meu coração a minha maior adversária de fato fui eu às vezes eu acabo esquecendo de mim às vezes que eu tô no mundo da fantasia parece que todo mundo é bom que tudo vai dar certo você quer gritar para o mundo aí você lembra de onde você veio quem você é e o propósito de estar aqui agora Buda muito intenso as condições do jogo me colocaram também é e o prego que aparece uma martelada fui um dos caras aqui que eu acho que movimentou muito jogo que movimentou a casa e fico feliz por isso porque eu saí de casa para fazer isso disse ele quero que as pessoas olhem para a favela e olhem tudo que tem de bom na favela inclusive eu que saí de lá e tô ganhando o mundo é isso e todo mundo sendo aplaudido ali ele sendo aplaudido por todo mundo perdão e ainda dá tempo de votar quem você quer eliminado BBB 24 Alane, Isabelle ou Lucas Buda vai lá no G Show e vota aliás deixa aqui para mim nos comentários o sincerão de ontem foi o estopim de uma treta gigante entre Beatriz e Davi a palavra egoísta caiu como uma bomba no reino das fadas disse o Tadeu vamos lá hein ai 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 qual é o defeito egoísta Bia eu acho que você é egoísta porque quando você tá no paredão você sempre vai lá na cozinha você come toda a sua comida não quer deixar nada para ninguém caso você saia do programa e também no dia que você tava aqui sentada chorando com medo de ir embora do programa pelo fato de que se o Matheus não ganhasse o anjo ele não te imunizaria e aí quando você viu que o Matheus ganhou o anjo e a ela falou Alane para de chorar então naquele momento eu vi que você só pensa em você você não pensa na pessoa que tá do seu lado e é uma grande amiga sua dentro do jogo por isso que eu acho que você é uma pessoa que só pensa em você e você é muito egoísta por esses fatos respeito sua opinião porém não sou obrigada a aceitar e não aceito vou pontuar agora a questão da comida que você falou agora eu queria até rir que eu achei engraçado eu sou tão egoísta que quando a Lady ia te pôr no paredão eu coloquei o Rodriguinho que não era a minha primeira opção que eu não jogo só com a emoção eu jogo com a razão também mas pensando em te proteger então Davi me magoa quando você fala assim que eu só penso em mim porque você poderia ter pensado o que eu tô fazendo aqui pela Bia e pelo grupo a Bia já fez lá atrás por mim pelo Rodriguinho para me salvar do paredão naquele momento quando você tá a Raquel não era a primeira opção é o que você estava pontuando beleza o Rodriguinho também não era porém como eu gostava muito de você eu senti no meu coração eu falei poxa Rodriguinho é uma opção mas se eu pôr na balança a Fernanda tem mais prioridade nesse momento ou seja é influenciável o Buda lá comentando lá dentro da cozinha falou que não faz o jogo do Davi faz mas acabou de falar olha ele ali o fofoqueiro boca de sacola você ali naquele momento você seguiu a sua emoção você falou assim ela tirou minha imunidade então eu vou botar ela no paredão e eu não me arrependo disse a Bia aí ele falou é isso é isso Bia eu tô falando é exatamente é a sua jogada só que ela tava entre as opções que a gente utilizou naquele momento para botar no paredão só que a primeira opção seria a Lady que a gente tinha acertado mas é isso e ela tava ali ela não deixa o Davi falar por que que você não botou a Fernanda ela porque eu não fui mais estratégica bom meu amigo tá em mira Rodriguinho me pôs a munhequeira isso foi uma estratégia de quem olha o Buda lá pra fazer o que? pra te proteger e primeiro antes de eu me proteger a munhequeira mas a munhequeira era um detalhe aí ele falou mas era um argumento seu Bia eu não tô falando que você fugiu do jogo eu sei porque eu jogo Davi Bia Bia eu não tô falando que você fugiu do jogo quem tá colocando palavras em sua boca aqui disse Davi eu fugir da linha do jogo ele falou olha fugir da linha do jogo é fugir do que a gente tinha acertado então ninguém tá colocando palavras na tua boca não traga argumento que não tá dentro da conversa ele já era opção disso de voto sua que você já tinha pra votar você emendou numa situação sua que você já tinha e aí juntou com o seu argumento tô também indicando ele pro paredão pra proteger um aliado meu mas você tinha uma situação com ele pra poder indicar ele não vem dizer que é só por mim né Bia você tá tão nervosa que você não tá entendendo o que eu tô falando olha o que eu falei com você eu tô mentindo perguntou Davi ela não deixa ele falar aí ela você tá rodando, rodeando aí o... lá dentro o Buda falou pro Alegreta essa conversa não vai chegar em lugar nenhum aí o Alegreta deu razão falou não vai ela mesmo confirmou ali eu não queria botar o Rodriguinho porque quando ela vai indicar o Rodriguinho ela indica o Rodriguinho ela cita a Fernanda aí eu falei assim ela quer indicar a Fernanda eu não vou colocar uma placa em você que você quer que eu te dê eu vou colocar a placa em você que eu quero te dar Bia, Bia eu vou dar o argumento que eu quiser dar se eu quiser ali pegar a placa influenciável, invejoso e der um argumento pra você eu vou pegar e vou dar porque eu sou uma adversária sua né claro, claro não, peraí, 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 peraí você tá gritando por quê, cara? porque você também gritou você quer que eu te responda essa pergunta? se a gente é adversário? no jogo? claro que a gente é adversário eu sou adversário da Isabelle só que a gente é ali ali aliado então saiba separar as coisas disso, Davi se eu não quero aceitar que eu peguei a placa e botei em você é isso é a sua defesa, Beatriz mas eu na hora ali eu falei o que eu quis falar quando a Anny falou pra mim que eu era egoísta eu cheguei pra Anny e me defendi e acabou o assunto então pronto, é isso eu tenho muito orgulho de você disse a Alane pra Bia tudo que você fala eu acho incrível todos os seus posicionamentos aqui são incríveis você ter votado no Rodriguinho apesar dele ser sua opção de voto pra proteger também o Davi eu achei também incrível, lindo você achou que eu errei? não, eu não achei que você errou eu amo o Davi mas não acho que você errou eu estou totalmente do seu lado não porque você é amiga mas porque eu te admiro disse a Alane amiga, eu estou vendo você que vai chegando vai deixando o seu like, hein gente por favor eu vou te falar uma coisa que vai te confortar se todo mundo estiver contra ti eu vou estar do seu lado ainda mais sabendo que tu está certa cara, eu gosto tanto do Davi ela chorando esse jogo aqui nada é absoluto eu sei que eu, Davi às vezes eu sou chato qual o ser humano que não é chato às vezes ele falando com ela na sala Bia, você não vai aceitar isso pra você porque você vai se defender mas eu tenho minha opinião referente a você isso é normal eu só fui me posicionar referente ao jogo porque como o Davi Dadeu falou é um jogo de comprometimento eu tenho minha opinião formada em relação a você e o assunto é esse agora se você for ficar debatendo se você ficar instigando vai ser só pior pra você mesma vai ser pior pra você porque você que vai ficar triste você que vai ficar chateada ele, ela eu triste, eu não ninguém apaga a minha alegria não outra coisa aqui é um jogo de comprometimento não de inventamento mas ninguém inventou aqui ninguém inventou aqui pra você até o assunto da banana isso é pra você mesmo ver o assunto da banana se você falou o assunto da banana sabe o que eu ia falar? eu não tenho vergonha eu erro e eu assumo meus erros eu sou mulher batendo o peito eu sou mulher mas eu falei pra você que você é egoísta e isso é egoísmo o pessoal lá no quarto conversando e ela continua discutindo com ele se você se sentir uma guarda eu não posso fazer nada o que eu construo aqui Davi não é errado é verdadeiro quando eu falo que eu amo a Alane mas aqui é um jogo você falar que eu não penso na Alane você falar que eu não penso na Alane eu não penso na Alane você não tá no meu coração você não tá no meu coração disse ela mas você é uma pessoa egoísta disse Davi é uma atitude egoísta você não pode falar que eu não penso na Alane só eu e Deus sabe o quanto eu penso na Alane problema é seu problema é seu problema é seu você é tão egoísta que você pegou a banana você pegou a banana botou no seu peito e foi pro sol sendo que eu te avisei três vezes e você fez você erra a pessoa chama você atenção e você erra de novo sabendo que errou vou fazer um desfile ô meu Deus ô meu Deus tuts 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 pra que isso Bia pra que isso Bia você só mostra que você é imatura você é tão imatura tão criança infantil que você só pode fazer isso aí você é tão infantil você é muito infantil eu sei quem eu sou você é muito infantil eu sei quem eu sou vai criança vai criança acho que podemos dizer que temos o racha entre os fadas disse o Tadeu hoje eles conheceram mais sobre o novo centro essencial pra você melhorar a sua energia vamos lá ih gente o que vocês acham dessa treta hein ai senhor fora da via próxima eliminada é a Bia Elenice segura as pontas aí que a gente tá ao vivo eu não posso pular pro futuro que a gente ainda não chegou lá mulher vamos lá pra ação hein ação da Centrum cadê a alegria desse top 6 uuuuh hoje eu vim apresentar pra vocês o novo Centrum essencial ele é um suplemento vitamínico desenvolvido especialmente pra atender as necessidades dos brasileiros contém 8 vitaminas e minerais e blá 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 vamos lá você que for chegando aqui vai deixando seu like vai se inscrevendo no canal estamos aqui ao vivo cobrindo mais uma edição com eliminação do Big Brother Brasil vamos lá desafio pra ganhar comidinhas e bebidinhas saudáveis quem é que vai querer jogar videogame Davi Campeão puxou aqui a Margarete um beijo deixa eu ver mais quem aqui mentira que a Bia optou por Rodriguinho ela tá mentindo disse aqui Judete pois é né gente indicou porque quis ninguém botou uma arma na cabeça e falou pra indicar vai indicar porque eu tô mandando não ela indicou porque ela quis ela tinha motivos pra indicar o Rodriguinho óbvio que foi pra salvar o Davi também mas não foi só por causa disso e ela falou como se fosse só por causa disso ah gente eles tão ali jogando joguinho ainda nem começaram a comer ai Jesus de Nazaré tão ali ó jogando joguinho parabéns tiveram energia imunidade suficiente pra passar por todas as atividades do dia vamos pro próximo desafio bora Buda, Matheus, Davi e Isabelle que ainda não jogaram vão montar o quebra-cabeça tem que montar a imagem certinha vamos lá ai vou tomar uma água já tô ficando até sem saliva povo ali batendo cabeça pra montar o quebra-cabeça quem for chegando gente vai deixando o like por favor vamos lá beijo pro povo do Facebook que tá deixando o like vamos ver se vocês montaram certinho certinho não ali embaixo tá errado eu acho que essa aqui é aqui aí montaram aí fechou agora sim montaram além do lanchinho sabe o que mais vocês ganham? um ano de centro eles ali comemorando hora da comida olha que lindo muito bom eu quero experimentar esse novo disse a Lani Jonathan aqui mandando um fora Buda beijo Jonathan vamos embora gente é noite de eliminação hein e vamos que vamos obrigado centro vamos lá e a discussão por causa do sincerão adivinha continuou essa tarde disse o Tadeu Bia e Davi ficaram bem estremecidos e entre um climão e outro ainda teve mais bate-boca quer conversar não? não agora não quero ter esse momento assim mais pra pra refletir hoje duas horas da tarde eu entendo seu sentimento mas é um jogo mas eu acho que ontem passou do ponto sabe Davi? é um jogo tem que jogar mas eu acho que pra se comprometer não precisa passar do ponto sabe? até o que você fez com a Lani ontem também não achei legal tipo Lani eu não quero ouvir você fale com a Bia porque a todo momento que você veio falar com a gente aconselhar eu nunca vi a Lani falar isso com você e principalmente a Lani tipo assim eu jamais já vi ainda mais num sincerão num ao vivo eu julgaria o seu sentimento pela Isabelle como várias vezes quando você pediu o anjo pra Lani prometeu o anjo pra ela a casa inteira que desceu a lenha que eu lembro nem a Isabelle que é tua grande aliada Bia deixa eu te explicar ele interrompeu ali aí ele falou você não concordou ninguém concordou e nisso a Isabelle lá fora na na piscina com o Alegre ouvindo eles dois discutindo lá dentro da academia então Davi eu amo você mas eu não vou aceitar o que você falou eu não vou aceitar você julgar o meu sentimento pela Lani tá quando você ficar mais calma eu falo mas assim você falou agora eu tenho que falar você acabou de falar você acabou de falar eu não posso falar fale mas assim que você terminar eu vou sair tá pronto mas eu posso falar pode Bia primeiro ponto isso aqui é um jogo um jogo da vida real as pessoas vão te julgar pelas atitudes que você toma agora cabe você aceitar esse julgamento ou não você tem que saber lidar com essa situação e ter o controle não Davi desculpa você vem aqui pra me dar lição de moral não 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 Bia você tem que respeitar rapaz não respeitar o que vai se né vai pegar o argumento e vai enfiar lá naquele lugar eu falei eu falei que ia dar ruim Isabelle lá na piscina eu fiquei calado você é tão egoísta que você só quer falar você só pensa em você você é tão egoísta que eu fiquei parado ali esperando ela falar o tempo todo eu fiquei calado aí na minha vez não Davi não 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 quero falar não você quer me dar lição de moral que aqui é uma escola que eu tenho que aprender a lidar com as coisas que eu tenho que engolir o argumento dele não não é assim não eu não engulo argumento de ninguém não eu escuto você e você não quer escutar os outros vai aprender a conversar rapaz disse o Davi ele quer ser o dom da razão disse a Bia ela é tão egoísta ela é tão egoísta que ela só quer falar que você só quer falar você é tão egoísta que você só quer falar egoísta egoísta a prova que você é aí agora egoísta egoísta música tensa você é tão egoísta que você não escuta nada vocês estão gritando gente Isabelle lá na piscina com o Alegrete olha a cara do Alegrete ela não respeita a opinião de outra pessoa você não respeita ela é você é egoísta 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 e ela lá eeeh eita Brasil e ele lá egoísta faz teu show faz teu show vou montar um palco pra você fazer seu show vai se descobrir cabeça dura como sempre a alegria dela enjoa é o assunto do jogo inteiro dela é esse aí ó vai procurar o que fazer Bia vai vai crescer criança disse o Davi e ela entrando na casa mas eu falei com ele o que você fez com a Lani ontem Bia você só quis falar Bia você na academia você só quis falar não eu ia te escutar não você não ia não Bia quando você começa a se gritar eu falei com você que eu não ia te dar lição de moral nenhuma mas começou dando disse ela a ela a ele Bia é minha hora de falar eu não quero falar agora desde a academia eu não quero falar eu tô muito magoada porque eu sou ser humano batendo peito aqui é um jogo mas eu tô lidando com pessoas de carne e osso eu também tô lidando com pessoas disse Davi quando você foi falar comigo ontem não pareceu você jogou meu sentimento pela Lani foi uma opinião minha disse ele eu vi você chorando e quando você viu que o Matheus ganhou o anjo você foi pra lá pra frente da porta sorrindo todos nós ai meu Deus as coisas tem que acontecer que Deus é tão justo e aí sabe o que aconteceu chegou de noite você perdeu a imunidade eu tô falando sério com você ai a Raquel tirou minha imunidade porque Deus me castigou eu tô falando que Deus é tão justo que as coisas que tem que acontecer acontece disse Davi aqui é um jogo de comprometimento pra mim foi uma atitude egoísta sua e eu te pontuei por isso e acabou a conversa acabou nada eu não aceito respeito eu tô falando de uma boa com você você não sabe quem você é você é uma criança Bia e continua ali ela totalmente descontrolada gente essa atitude que você posso falar agora interrompendo ali posso falar agora e ela lá discutindo com o Davi música tocando e os dois ali discutindo música tocando e os dois discutindo Bia Bia tô falando com você não, na boa aí ela vai pra merda vai pra merda vai pra merda vai pra merda ê ê ê ê vai pra merda ê ê ê batendo na infantil criancinha tê 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 batendo lá na na cozinha vai arrumar um argumento plausível não sou sua amizade cara cara, o que você tá passando eu passei o jogo inteiro com o Davi eu tô pontuando isso desde o começo, gente ele viu que o Tadeu falou que precisava se posicionar e ele arruma a briga de outras pessoas inclusive quando a Lani foi brigar com a Yasmin na cozinha lá ele se meteu quando a Lady foi brigar com a Lani ele se meteu ele tá sempre tentando arrumar a briga pra ficar no foco ele acha que comprometimento é isso é arrumar a briga quando você sair ou ele sair ele vai arrumar a briga com ela ou com outra pessoa porque ele é assim que ele acha que se comprometer é isso mas pra mim é muito louco colher isso tudo e ver baralho, mano eu não sou louco ele tá fazendo isso com você daqui a pouco ele vai fazer com ela com ela, com ela ele vai fazer com quem precisar inclusive com a Isabelle se ele precisar se ele tiver que ganhar o prêmio o Bura também botando fogo no parquinho, né eita que eita chama o Samu chama o bombeiro é meu povo negócio é tenso, hein e aí ele entra no quarto autos decibés disse o Tadeu, né muito barulho e durante essa temporada a gente acompanhou vários almoços do Anjo nossas crianças adoraram esse momento não podia ser diferente, né comidinha gostosa vídeos da família e eles ainda ganhavam looks incríveis do mercado livre agora um review aí, né dos almoços bem-vindos ao almoço do Anjo usem o celular pra fazerem os pedidos e aguardem a entrega mais rápida do Brasil caramba vende tudo isso no mercado livre caraca que isso o pessoal ali desfilando e aí, gente enquanto estão mostrando ali os lookinhos, né de que lado que vocês estão nessa treta Davi ou Beatriz, hein deixa aqui pra mim nos comentários reprise aí dos almoços do Anjo o Matheus não sabe pra que lado vai a Alane também não Meire a Alane podia sair e descobrir que foi por causa da chatice da Bia os dois são donos da razão, né disse a Meire pois é a gente só vê essa mulher falando é, Bia tá chatinha prefiro a Alane disse aqui a Vanessa reprise ali, ó de todos os almoços do Anjo, gente almoço do Buda Yasmin comendo chegou chegando e agora voltamos pro Tadeu valeu mercado livre grandes grandes momentos inesquecíveis valeu mercado livre vai ser menor na sua opinião a porcentagem do Calabresa eu chutaria ali na casa de 70% Lucas 60, 70% acho que 70% vamos lá falar com a casa é agora, hein tá abrindo todo mundo lá sentado só um minutinho gente hoje eu queria ouvir uma palavra de vocês uma mesmo definam em uma palavra que vocês estão vivendo na noite de hoje começando com você Alane segurem as pontas aí só um pouquinho fé gratidão pra Isabelle Buda esperança o áudio tá meio ruimzinho eu tô aqui com ansiedade disse o Tadeu daqui a pouco a gente vai ter uma definição antes eu queria falar sobre o prêmio final do programa que tem tudo pra ser o maior de todos os tempos disse o Tadeu Davi meu líder bora lá na dispensa por favor pegar uns envelopes bora ver se você vai fazer uma escolha boa a Giovana já arrebentou quando era pra escolher o envelope ela escolheu quando não era ela não escolheu vamos ver se o Davi manda bem também cada envelope tem um valor diferente pode escolher um deles e abrir vou no número 3 gente cadê o negócio aqui peraí só um minutinho cadê o Davi escolheu o número 3 por que eu tô confundindo o Davi com cadê o tempo todo 60 mil reais bom hoje a roleta tem o zero Davi que não ativa o modo stone por outro lado tem outros valores que podemos chegar a 300 mil reais você prefere ativar o modo stone e acrescentar o valor de 60 mil reais ao prêmio final ou prefere arriscar tentar o valor mais alto na roleta vou deixar com eliminado hoje vou na roleta obrigado Davi daqui a pouco a gente vai ver se a pessoa eliminada vai mostrar que você fez um bom negócio ou não e neste momento está encerrada a votação e os emparedados queridos quando eu voltar já vai ser pra dar adeus a um de vocês disse o Tadeu perdão gente eu tava tentando salvar aqui a imagem pra poder colocar no na thumb por isso que eu não tava exibindo aqui as imagens mas narrei tudo pra vocês tá então vamos lá vamos de intervalo ó o Tadeu voltou aqui pra avisar alguma coisa só um minutinho gente um minutinho ah tá ele tá fazendo propaganda ali do Tom tá com um delayzinho aqui no no meu áudio sou o Lucas não mentiu disse a Carla é Carla tô de olho em você hein Carla tô de olho em você Davi campeão disse aqui Siene beijo Carlinha deixa eu ver mais quem aqui ó próximo paredão é fora Bia disse aqui a Maria Prado e agora não tem mais jeito bora lá eliminar mais um nossa não teve nem intervalo não gente é eliminação direto hein é eliminação direto eliminação direto vamos lá que rápido meu Deus do céu vamos lá chegou a hora quando eu terminar seremos 5 o famoso top 5 e o que poderia fazer uma fada ser eliminada agora logo agora a um passo do top 5 a uma semana da final não dá pra esconder de ninguém que os fadas estão vencendo todos os paredões o que faria o resultado de hoje ser diferente o que seria capaz de abalar a força desse grupo que não sofre uma perda desde fevereiro vamos lá mostrar as imagens aqui dele saindo perdão gente muito obrigada meu Deus disse a Alane minha mãe deixa eu passar aqui obrigada meu norte obrigada eles comemorando muito ali meu Deus meu Deus muito obrigada muito obrigada muito obrigada muito obrigada obrigada Brasil obrigada meu Amazonas minha mãe minha família Isabelle falando meu norte todo esse norte desse Brasilzão multicultural muito obrigada por essa oportunidade top 5 meu Deus do céu muito obrigada muito obrigada muito obrigada muito obrigada eu te adoro senhor disse a Isabelle a gente é o top 5 parabéns Isabelle mãe eu te amo mãe tô no top 5 minha família mãe papai meu Amazonas ai meu Deus ai meu Deus Manaus obrigada parabéns parabéns e aí gente gostaram do resultado Isabelle não fez nada só ficou catando o grilo disse aqui a Carlinha pelo menos o Lucas jogou com erros e acertos Isabelle tem que sair disse aqui a Keila Davi insuportável igual a Bia disse aqui o Carlos sem paciência pra ninguém Buda seja bem vindo de volta ele lá conversando com o Tadeu 93 dias naquela casa que luta que avaliação que você faz dessa jornada bom Tadeu foi uma descoberta e tanto pra mim foi uma experiência incrível eu sou uma pessoa diferente agora depois que eu saí do programa e ainda tem mais uma função pra você vamos ver se o Davi fez uma escolha boa porque ele não escolheu nenhum dos envelopes ele quer um valor mais alto aqui na roleta pro grande campeão do BBB24 então vamos ver se você vai conseguir um valor maior que 60 mil reais abram as cortinas Buda bota pra girar no modo Stone você que for chegando aqui já vai deixando o seu like vamos lá cobrir mais uma prova do líder logo em seguida aqui é o Buda rodar a roleta da Stone bota pra girar no modo Stone e a roleta tá rodando gente roleta rodando roleta rodando vamos ver onde vai cair bota pra girar no modo Stone bota pra girar no modo Stone você que for chegando vai deixando teu joinha vamos lá cobrir mais uma prova do líder logo depois da roleta da Stone meu Deus vai parar no zero socorro o que que é isso não tô acreditando modo Stone não ativado parou no zero não acredito o Buda não deu um real pro vencedor gente caracoles e o prêmio ali acumulado em 2 milhões 420 mil deixa eu mudar aqui pra vocês moda Stone não ativado prêmio em 2 milhões não deu um centavo a mais pros seus adversários pois é Tadeu vai fazer o que tirado mais 2 milhões ajuda né é muito dinheiro e assim que o programa terminar o Buda vai bater um papo com o Ed Gama e a Thaís Versoza com o bate-papo BBB e a gente vai estar cobrido aqui euzinha tá logo depois da edição então segura aí que a gente tem muita coisa pra mostrar ainda o prêmio continua adorei bater cada papo com você disse o Tadeu segurando bem daquele jeito levando o tombo disse o Tadeu levando porrada na cara e segurando é um cara que vai levar todas as dificuldades da vida com muita força sucesso pra você pode sair por aqui Buda valeu Buda disse o Tadeu é isso o jogo segue no BBB24 enquanto os fadas ora apoiam a fé entre Isabela e Matheus ora não apoiam sabe quem é que tá ajudando a criar um climinha entre Cunha e Alegreta e quem vocês acham vou dar uma dica começa com Luiz termina com Miranda vamos lá deixa tá passada tá passada com as indiretas da produção a produção ela tá quase falando atenção beijem é minha playlist aleatória quer que eu troque de música disse o Luiz Miranda um beijo em você eu quero dar que isso gente vocês veem maldade em tudo beija beija tá calor tá calor deu certo ai gente no finalzinho do BBB um casalzinho desses e olha esse daí tá com jeito de que de que vão ficar grudadinho protegendo o jogo de um jeito pelo jeito a Isabela tá querendo botar o Alegreta pra fora da casa ai e agora como eu fico nessa casa barulho aí de alguma coisa caindo a culpa é do Davi hein aí Davi a Giovana se a Giovana ficar o pulo pelado na piscina ó depois de de voltar pelo CPF ainda tem o voto da torcida quem saiu hoje é a Giovana disse Tadeu porque você deve permanecer no BBB24 se o Buda voltar nesse paredão eu vou aparecer pelado o que que foi gente aí o pessoal na mesa ali agora a Pitel eu tava doida pra encontrar uma turma vamos brincar de verdade ou nunca só vale o que rolou dentro da casa Pitel Bin e Giovana eu nunca falei mal desse programa eu já falei eu já tá bom então eu aceito eu achei sacanagem você gastou quatro mil estalecas pra dar uma imunidade e poder pra outra pessoa eu nunca andei cercado de plantas aí o pessoal rindo ali Giovana bebendo eu nunca quis beijar alguém lá dentro Bin Giovana bebendo Pitel não eu nunca baguncei um capoeira pois você beba já ela não quis beber não Pitel aí a Giovana pois você beba já eu nunca passei o dia inteiro numa cama falando mal dos outros oxe todo mundo bebendo olha posso dizer uma coisa até eu vou tomar um gole disse o Luiz falei muito mal de vocês ah você é um santo meu amor não quer beber nada ela falando pro Bin ai Pitel agora cara a cara aqui ele cara a cara com Bin quem é que tem a boca mais gostosa? a minha Giovana 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 seu comédia então Pitel agora você tem que ser muito sincerona se você fosse chamada pra um outro reality em dupla quem você levaria? Fernanda oxe nem esperou das alternativas é Fernanda Rodriguinho e Buda você levava quem? Fernanda bagunçou o capoeirista agora tu pega a Fernanda né aí ela mas eu não tenho culpa não se eu não tenho culpa não se o meu cheiro é atraente ai queria um Pitel dessa na minha vida Bin você pediu pra produção e a produção resolveu atender seu pedido produção produção vem o Dami aqui ó Bin do jeito que você pediu agora vai dá seu nome uma aliança a Giovana rindo bom eu só posso dizer que é isso aí Jibim vive eu não sou Ivete mas eu também sou baiano né pelo menos um beijinho o que você vai fazer com isso aí? pergunta a Giovana bom tô sem graça ele botou a mão assim ah o Bin tá sem graça agora na hora de lascar um beijão não ficou com vergonha não você quer casar e não sabe qual o dedo que põe ele botando aliança ali na Giovana tô achando que esse casal da Match eles tretam juntos a gente não conversou né deram um selinho ai agora que a Alana e a Bia devem estar morrendo de ciúme cadê o Dami pra levar agora o Tadeu aparece o lanche sem glúten do Tadeu ó não fica preocupado não que o trailer vai todo mundo pra rua disse o Tadeu ô Tadeu solta a bomba e não explica ah e agora como eu fico nessa casa tô voltando tô voltando disse o Tadeu gente não sei porque o Luiz ficou tão pilhado assim Luiz tá na hora do trailer atravessar os portões dos estúdios Globo e ganhar o mundo é isso rapaz bora ver onde tá o nosso top 5 eles estão nesse momento se encaminhando pra prova do líder olha aí a galera dentro da van gente Davi Matheus Isabelle todo mundo com equipamento de segurança macacão se encaminhando pra prova do líder estão sentados todo mundo de fone sem poder ouvir um ao outro bora pra prova do líder e volta as imagens pro Tadeu vamos lá dar uma olhadinha na prova do líder imagens da prova do líder gente olha aí prova do líder daqui a pouquinho vai ter top 5 voando na tela da Globo eita preparem-se disse o Tadeu é galera provão hein vai ser demais essa prova e como eu disse lá no início do programa ali na prova do líder na sequência a gente forma um novo paredão triplo o líder manda um direto a casa vota aberto olha a dinâmica aí a ordem da votação começa pelo indicado do líder olha aí ó a dinâmica gente ele escolhe alguém pra ser o próximo a votar e quem vota escolhe pra ser o próximo a votar o mais votado pela casa tá no paredão e tem direito a um contra-golpe na quinta dia 11 mais uma pessoa deixa o programa a gente vai pros comerciais e na volta tem prova do líder nas alturas segura aí comercial e logo depois teremos essa baita prova do líder hein tô animada gente tô animada pra quem vai é a sua torcida deixa aqui pra mim nos comentários e bora lá fazer um giro de comentários você que for chegando já vai deixando o seu like que é muito importante se você ainda não faz parte da família cafezinha não perde tempo não clica aqui embaixo já somos mais de 10 mil inscritos conseguimos bater a nossa meta tô muito feliz gente eu comecei cobrindo o Big Brother aqui com 2 mil inscritos então a gente já é mais de 10 mil inscritos aqui no Tutube tô muito 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 feliz agradecida pelo reconhecimento do meu trabalho quintuplicamos aqui a quantidade de inscritos e eu tô muito feliz e também né os seguidores lá na página do Face tão aumentando também estamos rumo aí aos 5 mil lá no Face então tô super feliz pra quem começou do zero isso pra mim não tem preço vamos lá um beijo aqui ó pra Adal Nira que tá fazendo torcida pra Bia já D Souza um beijo D puxando aqui ó uma torcida pro Davi né falando aqui Davi campeão o bate-papo passa aqui gente disse aqui a Amandinha vou sim vou exibir o bate-papo logo depois da prova do líder tá a gente vai ter a prova do líder formação do paredão e logo em seguida quando acabar a edição começa o bate-papo com o eliminado e eu vou mostrar aqui ao vivo tá narrar aqui pra vocês todo o bate-papo só não vou mostrar as imagens na íntegra porque senão a gente toma os direitos autorais da Globo né pra ver 100% na íntegra só no aplicativo tá bom tá combinado assim mas vou mostrar aqui as imagens de tudo pra vocês seguimos aí nos comerciais um beijo aqui ó pra Malu beijo meu amor lá do Face deixa eu ver mais quem aqui ó Gabriele dizendo o povo focou nos gnomos ao invés de tirar essas duas chatinhas que são Bia e Alane mas agora no top 5 não tem pra onde correr né Gabriele não tem pra onde correr nesse top 5 e aí né e aí e aí e aí e aí porque eu acho que se for por exemplo assim ó se o Matheus pega o líder ele indica provavelmente ou o Davi ou a Isabelle ele não vai indicar nem a Alane nem a Beatriz né e aí mesmo que vão Davi e Isabelle pra esse paredão vai ter que ir por exemplo um dos três ali né ou a Alegrete ou Beatriz ou Alane acho eu acho eu que se for Davi Isabelle e Alane ou Bia eu acho que o público tira uma das duas Alane ou Bia ou vai tirar a Isabelle hein gente num cenário que tem aí Davi Isabelle e Alane ou Beatriz nesse paredão vocês preferem tirar a Isabelle ou preferem tirar a Alane ou a Bia o que vocês preferem deixa aqui pra mim nos comentários ó a Malu já tá puxando aqui um fora Bia eu acho que sai a Bia por exemplo se for Davi Isabelle e Beatriz gente eu acho que sai a Bia gente a Isabelle tá com o Davi desde o início a Isabelle não soltou a mão da Davi em nenhum momento né é sempre nunca deixou de priorizar o Davi em nenhum momento do jogo eu acho que isso pesa principalmente depois dessa treta que teve ali do Davi com a Beatriz e por exemplo na treta a Alane inclusive ficou do lado da Bia né ela não se manifestou ali favoravelmente ao Davi diferente da Isabelle que sempre ficou ali do lado do Davi então eu acho que que sai ali ou a Alane ou a Bia hein gente sai a Bia ó disse aqui a Natália Marenice um beijo Mari dizendo aqui ó Bia porre ô porre vamos lá Karen aqui gente cadê o bate-papo ainda não começou Karen só vai começar depois da edição tá estamos aqui esperando voltar as imagens aqui do programa pra gente fazer a cobertura da prova do líder depois de formação de paredão e depois da edição só depois que acabar a edição começa o bate-papo eliminado tá então segurem aí que a gente vai fazer a cobertura de tudo não vai passar nada nessa noite de hoje vamos lá vai passar o bate-papo aqui alguém sabe onde vai passar Jaqueline vai sim Jaqueline depois da edição segura as pontas aí Bia sai disse aqui a Karen né cai ontem aqui de paraquedas e olha aqui de novo ai maravilhosa um beijo Tânia obrigada pelo carinho deixa eu ver aqui mais quem ó Isabelle escondeu o jogo o jogo o tempo todo né sim Carla eu acho que pesa o fato dela ser anti-jogo mas eu acho que pesa muito mais o fato da Beatriz ter tretado com Davi né gente ó voltamos hein voltamos vamos lá cobrir a prova do líder gente vamos lá cobrir a prova do líder estamos de volta e a última prova do líder é um oferecimento de Rexona com a proteção de Rexona eles vão ter a proteção necessária para encarar esse desafio consulte as condições do site e bora começar logo essa prova porque Rexona contém confiança vamos lá gente fazer a cobertura aqui da prova do líder vai começar hein deixa eu botar aqui as imagens para vocês deixa eu botar aqui nas imagens certinhas aqui para vocês vamos lá eita deu fizeram boa viagem sim olha que legal e quanto tempo vocês não viam um carro ou uma van vão ficar enjoados calma que tem mais bem vindos ao lounge Rexona contém confiança antes de falar sobre a prova deixa eu dar os parabéns a Alane e Isabelle parabéns meninas garantiram lugar no top 5 obrigada obrigada a todo mundo que votou muito obrigada e bora focar na última liderança dessa temporada é a última prova do líder que vocês vão fazer essa é a última prova do líder porque a prova de quinta-feira vai ser a prova de quem garante uma vaga na final não é necessariamente a prova do líder é uma prova de imunidade hoje a prova do líder é de Rexona a marca que não abandona o BBB24 e para conquistar a liderança nessa reta final do jogo vocês terão que desafiar os seus limites vocês vão enfrentar uma tirolesa a 20 metros de altura atenção às regras o primeiro passo é ir até o totem de Rexona encostar a mão na tela e desbloquear a confiança agora sim você está pronto para encarar a prova em seguida você será içado até alcançar a plataforma que está suspensa lá do alto da plataforma você vai se lançar uma única vez da tirolesa durante essa última única travessia de 80 metros você vai ter que jogar três setas na direção dos pontos de Rexona que estão lá embaixo o jogador que somar mais pontos vence a prova e é o novo líder bem simples né gente atenção a seta tem uma marca amarela se a seta cair entre duas pontuações vale onde a ponta da seta parar tá vendo se a ponta da seta cair para fora do alvo não pontua e se a ponta da seta parar exatamente no meio de duas pontuações vale a pontuação maior ok tá dadas as regras aí do jogo vamos lá e eles lá que legal Tadeu super animados né que legal que demais né muito eu tava vendo a carinha de vocês eu não sabia se era medo ou se era atenção às regras eram os dois eu nunca era medo pra mim a Bia disse pra mim não era novo pra todo mundo aí Isabelle falou não eu já andei de chorelesa a gente vai começar mais daqui a pouquinho eu tenho mais uma coisa pra dizer pra vocês além da liderança quem vencer vai ganhar 30 mil reais todo mundo ali comemorando 30 mil é 30 mil né gente em caso de empate o jogador que tiver a maior quantidade de kits de rexona chicks perdão chicks vence e se ainda assim permanecer o empate a gente faz uma nova rodada entre os jogadores tá bom tá gente vocês escolheram as roupas e escolheram números esse número é a ordem que vocês vão jogar portanto começamos com Alane Alane pode sair o restante aguarda aí mesmo no lounge vai lá Alane começar a prova gente vamos lá pra quem vai sua torcida nessa prova do líder hein deixem aí pra mim nos comentários bora lá tá aí a prova do líder rexona disse o Tadeu nossos jogadores vão ser içados depois vão percorrer essa tirolesa pra conseguir a maior pontuação possível Alane você já tá aí de frente pro Totem e rexona então encoste a mão na tela e desbloqueie a sua confiança muito bem Alane agora sim você está protegida e confiante para enfrentar a sua prova vamos lá que a equipe vai te preparar pra ser içada até a plataforma Alane então você contou que já fez uma tirolesa ela ah sim de parque de diversões não desse tamanho jamais mas eu tô muito ansiosa e muito feliz um pouquinho de medo ou nenhum medo aí ela nenhum eu fico voando que nem um cisne assim ó você gosta de fazer aquele passo ela assim eu fico voando assim qual foi a maior aventura radical que você já fez Alane subir no palco do Rainha das Rainhas com 50kg nas costas levantar a perna me equilibrar com salto ó a Morgana tá fazendo torcida pro Matheus de Souza tá torcendo pro Davi parece até mágica do Mr. M disse que é morena né exatamente ó o Menilson aqui puxando o Isabelle campeão Buda perdão eu nem sabia que ele tava lá queria ver o Buda descobrindo que ele tá solteiro já já Gisele já já assim que acabar a edição a gente vai fazer a cobertura da entrevista com o eliminado bom e a Alane já foi içada vamos lá a Alane já foi içado içada perdão e agora ela vai pra tirolesa gente vamos lá hein vai começar a prova a cara da Alane agora a Alane assumindo a pros exposição de voo vamos lá você que for chegando vai deixando o seu like estamos aqui ao vivo cobrindo mais uma prova do líder a última dessa temporada já que a prova de quinta-feira vai ser prova de imunidade que garante uma vaga na final tá curtindo a Alane tô amando tá tudo ótimo nunca tive medo é a prova do líder Rexona a última prova do líder da temporada e ela sendo içada ali agora valendo a liderança e trinta mil reais colocando todo equipamento de segurança na Alane tá pronta Alane tá confortável tô ótima você agora vai receber as suas setas Alane você precisa quem fizer mais pontos é o último líder da temporada você vai pegar as suas três setas Alane é o único voo pra cada participante é um único voo quem fizer mais pontos né é o último líder do BBB24 o último a colocar o roupão do líder já tá com suas setas sua participação está autorizada boa sorte Alane vamos lá ela vai começar galera ah e ela voando lá tá voando ah que delícia jogou uma jogou outra e jogou outra uma caiu fora hein uma caiu fora gente uma caiu fora ela já chegou quero ir de novo muito bem Alane uhul que tá eufórica Alane vamos ver a pontuação da Alane a gente já viu que lá no fundo ela jogou uma seta que saiu do alvo uma entre caiu entre o 30 e o 20 mas como a gente explicar explicou vale a pontinha amarela 20 pontos pra Alane com essa seta a outra seta que caiu dentro do alvo foi a seta que deu 40 pontos pra Alane essa não tem dúvida 40 pontos pra Alane 40 pontos pra Alane com isso Alane tem 60 pontos 60 pontos pra Alane hein gente vai guardando aí vamos conferir o critério de desempate ela conseguiu uma seta ali no 40 que não tem o Tiki Rexona vamos ver a de 20 se tem o Kit Rexona a de 20 também não tem o Kit Rexona portanto em caso de empate Alane tá em desvantagem ok vamos rever a participação da Alane ela tá voltando ali gente ó imagens aí ó do voo da Alane nossa bailarina olha aí ó imagens da Alane voando é a sapucaí da prova da prova do líder disso tá deu tá aí a Alane empolgadíssima feliz com a participação dela na prova do líder Rexona 60 pontos para Alane vamos lá meu povo tô atualizando aqui a thumb do do canal Alane será a última líder do BBB 24 60 pontos para Alane e vamos lá que eles já estão subindo a próxima pessoa ali e a próxima pessoa deixa eu ver quem é aqui eliminado é eliminado é a Isabelle a próxima gente já estamos no clima de retrospectiva falta só uma semana daquela dorzinha no coração daquela saudade saudade de como tudo começou lá atrás quando a casa tava lotada eram 26 jogadores dispostos a se entregar nessa experiência de corpo e alma oh my life bem-vindos ao BBB 24 tô vivendo um sonho como pode né parece que a gente tá sonhando a cada 5 minutos é uma galera que precisa mesmo é uma galera que veio lutar por um sonho que isso vem de uma realidade sofrida a gente tem vontade de ganhar isso aqui todo mundo merece estar aqui todo mundo tem as suas lutas lá fora tô vivendo uma oportunidade única na minha vida quero viver muito isso aqui muito, muito, muito vou me entregar de corpo e alma disse a Fernanda o pessoal olha brincando de corpo e alma é o nome do VT de corpo e alma é um jogo que exige da gente posicionamento disse o Davi é um jogo que existe da gente esforço tô narrando tudo errado na hora de votar exige a todo sentido né na festa numa prova como que você encara isso chacau waka waka e e você tá pro jogo então você vai jogar disse a Pitel todo mundo que tá aqui quer ganhar o programa mas a gente tem que fazer por merecer disse o Davi corpo as provas vou até os meus limites olha o nome do VT de corpo e alma sangue no olho disse a Giovana do pezinho não importa o astral que você esteja vai tem que ir com vontade não dá pra outra pessoa a Fernanda momentos que eu pensava assim eu vou e desmaiar vou me entregar só que eu não sei desistir e aquela prova lá também que ela ganhou do Davi a prova de resistência né a Beatriz a dor é física da prova mas o emocional pega a gente isso aqui é um jogo mas é um jogo da vida real é sentimento real é briga real é tudo real é fácil se perder alma quando eu tô discutindo eu fico cega a lei jogando as roupas dele na piscina aqui dentro mais do que nunca a gente tem que ter inteligência emocional o que o outro faz pra você não pode invadir a sua mente porque se invade a sua mente você perde a sua paz acredito é muita pressão Bim ali olhando pro relógio Davi chorando também querendo desistir eu vou apertar esse botão Davi tá tudo bem a Isabela lá na porta do confessionário dá vontade de desistir em alguns momentos a única coisa que me sustenta aqui é que eu tenho uma criança que precisa de mim disse a Fernanda é um privilégio estar aqui mas aqui do outro lado tem putz eu não aguento mais a Pitel falando eu tô no meu limite toda vez que a gente pensar em parar a gente tem que pensar é nisso aí aí o Davi saindo ali ó do confessionário eu toco o Big Fone Marcos atendendo pra mim não vai ter favorito enquanto tiver jogo não tem nenhuma história melhor do que ninguém eu não acho que não tem nenhuma história que a minha eu não vou entregar os pontos de jeito nenhum disse a Fernanda Pitel chorando nós vai até o final brigar disse o Bim ali ó mancando acredita acredita a gente tem que continuar tentando se não aqui dentro ou lá fora música linda viver a competição não importa tanto quanto o resultado da competição o que importa é me sentir bem vitoriosa vencedora disse a Isabelle e voltamos pro Tadeu quanta história quantos momentos incríveis pessoas maravilhosas bora seguir com a prova vai deixando seu joinha aí Cunha pode encostar a mão no totem pra desbloquear sua confiança bora lá encostou agora sim você tá confiante pra enfrentar essa prova bora lá que a equipe vai te preparar pra ser içada até a plataforma eu não vi você falar ali é a sua primeira vez na tirolesa ela não não uma vez eu já já dancei na arena da Amazônia e eu cheguei numa tirolesa como Cunha Poranga foi bem legal ela muito tô muito grata de estar vivendo esse momento muito bonito muito legal você curte esportes radicais costuma fazer esse tipo de coisa costuma fazer costumo sim quando eu danço eu faço esse tipo de coisa mas rapaz tô muito grata feliz de estar aqui Tadeu qual é a ave amazônica que vem a sua cabeça no seu momento ela é uma arara uma arara vermelha aí o Tadeu sempre vermelha tô me sentindo no bombódromo aqui Tadeu disse a Cunha Isabelle vamos lá pra prova da Isabelle lembrando que a Alane fez 60 pontos gente você que for chegando vai deixando o seu like vai se inscrevendo aí no canal estamos aqui ao vivo cobrindo a prova do líder a última prova do líder líder da temporada quinta-feira teremos a prova de resistência que garante uma vaga na final né agora a equipe vai fazer a transferência da Isabelle do ensamento para a tirolesa com toda a tranquilidade com toda a segurança vamos lá e aí está a plataforma de lançamento da prova do líder Rexona vamos lá deixa eu ver aqui um pouquinho os comentários enquanto isso Thiago já está puxando aqui um fora Bia será que vai ter Buda no bate-papo vai sim Lucielen logo depois da edição tá acabando a edição a gente entra aqui no bate-papo agora vai lá Isabelle para tentar o máximo de pontos possíveis disse o Tadeu olha o Nira fazendo torcida para Bia cadê o Buda no bate-papo só depois da edição Nayara segura aí segura aí só depois da edição vamos lá tentar o máximo de pontos possível bate-papo com o BBB depois da edição hein gente prova do líder Rexona um beijo aqui para o Luciano polua eu não vi seus super chat demorei um pouquinho mas já vi já ah meu amor feliz aniversário para você tudo de bom que Deus te abençoe muito dê muita saúde muita felicidade muito sucesso seus sonhos seus projetos de vida se realizem obrigada pelo carinho de verdade gente vocês são demais obrigada mesmo pelo super chat tô curiosa para saber notícias do Buda eu também tô Crispim segura a onda aí que já já a gente tem um bate-papo com o Eliminado depois da edição vamos lá hein Cunha você já tá com as três setas aí que você vai lançar fora Beatriz muito chata quem tá na frente por enquanto ninguém porque só a Alane fez a prova Alane fez 60 pontos é apenas uma viagem para lançar as três setas vamos lá hein vai começar a prova da Isabelle vai começar a prova da Isabelle tá pronta Isabelle? Isabelle você tá pronta? tá normal? tô pronta estamos nos últimos detalhes daqui a pouco Isabelle Alane com 60 na frente né mas só ela fez a prova então vamos lá autorizada Isabelle boa sorte obrigada e ela vai descendo gente ela vai descendo ela vai descendo vamos lá vai descendo lançou ali lançou caiu uma fora duas fora ih foi muito ruim foi muito ruim a Isabelle ah que legal eu quero ir de novo mas ponto que é bom não fez gente ponto que é bom não fez esse povo nunca estudou física disse a Meire não nunca estudou gente Isabelle jogou duas setas pra fora Alane jogou uma vocês já viram ali a euforia da Isabelle fez 20 pontos gente lançou duas setas pra fora do alvo demorou muito aqui ó vocês estão vendo 20 pontos a única seta que caiu entre que caiu caiu entre o 20 e o 10 a seta tá passando ali pro 10 então só fez 10 pontos gente olha ali ó vocês estão vendo aí mesmo que tivesse feito 20 já ficou atrás da Alane porque só acertou uma seta então Isabelle a Cunhã fez apenas 10 pontos e não será a última líder do BBB 24 tá vocês estão vendo aí as imagens pertinho as duas setas da Isabelle que passaram do alvo o erro que a Isabelle cometeu mas a Isabelle que a Alane cometeu mas a Isabelle cometeu duas vezes olha aí ó duas setas pra fora da Isabelle tá ela demorou muito lançou já depois do que se esperava imagens ali dela com as três setinhas ó por outro ângulo a Isabelle a guerreira do BBB vamos lá estamos aí ao vivo cobrindo essa provinha do líder você que for chegando vai deixando o seu like certo? muito importante clica aí pra se inscrever no canal estamos aqui ao vivo e vamos que vamos gente Isabelle já tá voltando da prova ela caminhando ali ó e é isso aí por enquanto temos aí a Alane com 60 pontos Isabelle com 20 Isabelle já não vai ser a líder e ainda tem mais prova pela frente daqui a pouquinho depois dos comerciais isso tá deu comerciais meu povo vamos lá que eu vou interagir um pouquinho mais com os comentários de vocês bora aí bora aí bora aí vamos lá deixa eu puxar daqui de cima um pouquinho boa Isa a Larissa pelo visto não tá torcendo pra Isa né o Lu aqui agradecendo eu que agradeço pelo carinho de sempre você sempre aqui também prestigiando as minhas lives obrigada mesmo de verdade fora Bia puxou aqui ó DCOS nem sei falar isso fora Beatriz já deu né disse aqui a Plícia é isso um beijo Plícia deixa eu ver mais quem o Lu disse que Isabelle já tá no paredão será gente mas se o Davi for o líder ele não indica a Isabelle né mas de qualquer forma ela seria a votada pela casa né verdade Isabelle já tá no paredão ela só se salvaria se fosse se vencesse essa prova né Vitória aqui ó fora Bia já deu que prova maravilhosa amei disse aqui a Karen né nossa eu adoraria também fazer essa prova né adrenalina boa fora Davi ó a Adalnira aqui que faz torcida pra Bia né Adalnira um beijo pra você meu amor puxando aqui um fora Davi menina esse negócio vai ser complicado esse fora Davi hein tô achando que vai ser muito complicado aliás gente ó depois da treta que rolou né ao longo da madrugada e do dia de hoje a Beatriz perdeu muitos seguidores mais de 300 mil seguidores até onde eu vi da última vez né mais de 300 mil seguidores perdeu a Beatriz nas redes sociais lá na conta dela do Insta né tá complicado pra menina Beatriz hein gente tá complicadíssimo vamos lá estamos aqui gente ao vivo cobrindo a prova do líder lembrando que depois da edição tá assim que acabar a edição começa a entrevista com o eliminado então a gente vai fazer aqui o bate-papo com o eliminado vamos cobrir o bate-papo com o eliminado mas temos que aguardar finalizar ali a prova do líder e também a formação do paredão né um novo paredão se forma e aí a gente vai ver como que vai ser aí esse último paredão da temporada afinal de contas ah não última paredão não é mas a última prova do líder né com certeza vai ser porque a gente ainda tem mais uma formação de paredão na próxima quinta-feira com aliás na próxima sexta-feira sexta-feira se forma paredão porque é a prova de resistência né a última prova de resistência que garante uma vaga na final quem vencer garante uma vaga na final vocês lembram que no BBB21 quem ganhou foi o Fiuk o Fiuk ganhou garantiu uma vaga na final e aí o Gil foi eliminado no top 4 gente o Davi já ganhou disse aqui a Karen né não queria dizer nada não mas ó a Aparecida já tá puxando aqui um fora Bia a Aparecida já tá puxando aqui um fora Bia quero Davi ou Matheus no líder Davi podia ser o líder né ele não vai sair no paredão pois é perdão aí por tossir deixa eu tomar mais uma aguinha aqui enquanto a gente tem tempo gente você que for chegando aqui já vai deixando o seu like certo tô vendo aí que a gente tá com um público maravilhoso no Face me assistindo meu beijo pra todo mundo do Face não se esqueçam hein gente de deixar o seu joinha a sua curtida que é muito 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 importante bora lá fora Bia puxando aqui a D Souza fora Bia chata disse aqui a Cida o pessoal com muito ranço da Bia né Isabelle já tá no paredão né disse aqui a Tânia exatamente fora Bia deixa eu ver mais quem aqui ó disse a Isa né um beijo Isa não vai ter bate-papo com Buda não vai sim Lucielen depois da edição segura as pontas aí que assim que acabar a edição começa o bate-papo eu vou mostrar aqui pra vocês vocês vão ter que me aturar aqui hoje vocês vão me aturar aqui que vocês vão ver essa carinha aqui ó durante um bom tempo vamos lá hein estamos aqui aguardando voltar dos comerciais a avó são mandando aqui um fora Bia egoísta a D aqui já puxando um o Davi campeão Bia exagerada é isso gente vamos lá aguardar aí já estamos voltando dos comerciais pra ver quem vai ser o próximo a disputar essa provinha a lançar né fazer o lançamento lá da prova do líder você que ainda não foi inscrito já clica aqui embaixo pra se inscrever e fazer parte aqui da nossa cafeteria da família da cafeteria aliás se você quiser ser membro né você também pode clicar aqui no botão seja membro tá e você também pode assinar aí através da página do Face tá 2,99 no Face a assinatura da 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 página né se você quiser apoiar aí o meu trabalho se não quiser também não tem problema não você pode apoiar de várias outras formas deixando o seu like clicando aí pra seguir a página tem várias formas de apoiar o meu trabalho vamos lá um beijo pra Tânia aqui ó você é top narrar muito bem tô adorando obrigada Tânia obrigada de verdade pelo carinho ó Luzinete um beijo Luzi já tá mandando aqui um Davi campeão vai passar o bate-papo vou sim Amanda vou sim vou narrar tudinho aqui pra vocês tá vou narrar tudinho aqui pra vocês fora Bia já puxou aqui o Rian hein fiquei com pena do Buda aparecido eu vou falar aqui em partes eu também fiquei não vou te mentir não vou te mentir bate-papo com o Buda vai ter vai ter gente segura aí que o bate-papo vai ser logo depois da edição tá Davi campeão puxou aqui o Marciel voltamos hein gente bate-papo com o eliminado exatamente Larissa perdão falei errado falha minha falha minha gente perdão vamos lá hein voltamos gente pela fé Beatriz já cansou muito forçada aliás uma verdadeira atriz a Tiririca disse aqui a Plícia adorei Plícia sincerona vamos lá meu povo estamos de volta disse o Tadeu prova do líder Rexona Matheus pode encostar a mão no Totem para desbloquear sua confiança ele bota ali a mão e sai ali o o jato da Rexona bora lá que a equipe vai te preparar para ser içado até a plataforma Matheus vamos lá que vai começar a prova do Matheus Matheus é o terceiro lembrando que temos a Alane liderando até o momento a Alane fez 60 pontos e a Isabelle fez 20 vamos ver aí se o Matheus vai fazer uma pontuação maior provavelmente sim né porque ele tem uma noçãozinha muito melhor ali do que a Alane é muito ruim de prova gente Isabelle também Davi faz tempo que ele é o campeão né disse aqui ó Jaidete um beijo deixa eu ver mais quem parei de assistir o BBB porque não aguento a voz da Sabia disse aqui a Larissa quem sabe se ela cair nesse paredão ela não seja a próxima eliminada né e você pode voltar a assistir Larissa vamos ver um beijo para a Nasa meu amor minha princesinha estava há tempo sem ver você na minha telinha obrigada pelo carinho Nasa obrigada de verdade meu amor que legal ver os rostinhos de sempre aqui do pessoal do Face acho que no final vai ser Davi Cunha e Matheus eu também acho hein Marcial também estou sentindo esse cheirinho aqui ó estou sentindo aqui também ó por enquanto gente ó lero 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 entre Davi Matheus e Itadeu mas é alto isso aqui hein Itadeu é eu não falei tá louco você vai voar de 20 metros de altura que loucura que loucura um boa noite aqui para a Eliana lá de Macapá olha só onde a gente está chegando aliás deixe aqui para mim nos comentários de onde você está me assistindo de que lugar é esse Brasilzão amo saber de onde vocês me assistem a Clélia que também você é ótima parabéns suas lives obrigada pelo carinho Clélia obrigada de verdade gente significa muito para mim você não tem ideia obrigada de verdade pelo carinho beijo para a Gislene Adelaide aqui já puxando o Davi campeão Matheus já está assumindo ali a posição de voo do Matheus o Alegrete vamos lá hein meu cavalo o nome dele é o nome de um passarinho Juquinha é um passarinho que tem lá na nossa cidade que anda em bando e eu batizei o meu cavalo com o nome do passarinho aquele que apareceu na prova do anjo Chupim agora vai ter o Chupim na prova do Líder Rexona ó um beijo aí para a Lucimara que me assiste de Caxias do Sul uma de Macapá e a outra de Caxias do Sul Mojuí dos Campos Santarém no Pará olha meu povo do Pará aí eu tenho uma tia que mora em Belém gosto muito de ir ao Pará sempre que posso eu vou Manaus ó a Fiamma aí me assistindo de Manaus mas quem Rio Grande do Norte Marcial me assistindo lá do Rio Grande do Norte obrigada interior de São Paulo aqui ó Marília Terra Boa Campinas Marília deixa eu ver mais quem ó a vossa não está me assistindo de Angola pessoal de Angola Moçambique sempre me assiste aqui também as lives Bragança do Pará olha que legal um abraço para você Wallison deixa eu ver mais quem ó e ó Estados Unidos no Alabama que chique boa noite de Arapuranga Minas Gerais beijo para o meu povo de Minas Rio Grande do Norte Areia Branca disse aqui a Maria Manaus vamos lá que vai começar a prova do Matheus hein gente tá confortável Matheus sim vamos lá hein que prova demorada né meu Deus do céu já vou ficar sem saliva vamos lá Matheus sua participação está autorizada boa sorte obrigado vamos lá e lá vai ele hein e lá vai ele vamos lá soltou um soltou dois soltou três hein foi bem foi bem hein foi bem o alegreta hein vamos ver aqui vamos ver aqui pontuação dele só um minutinho gente agora eu estou só com vocês de casa de Estadeu ó 30, 40 e 40 nossa foi bem hein 30, 40 e 40 gente tá aí ó 30, 40 e 40 é 40, 40 80 com 30 é 110 né 110 80 mais 30 110 disse Estadeu e um tique caso alguém empate com o Matheus o tique é esse é esse essa coisinha aqui da Rexona tá vendo se cair aqui num negocinho que tem esse negocinho da Rexona é critério de desempate a estratégia do Matheus é totalmente diferente das outras competidoras que vieram antes dele ele lançou as três setas de uma vez e contou com a sorte não desperdiçou nenhum lançamento as três setas no alvo e Matheus dispara no primeiro lugar na prova do líder Rexona fez quase o dobro da Alane né Alane fez 60 o Matheus fez 110 tá valendo a última liderança da temporada e mais 30 mil reais disse Estadeu temos aí mais um ângulo da prova do Matheus ele chegando lá embaixo e ele voltando aí ó da prova vou mostrar pra vocês tá parecendo um piloto voltando assim da prova que estilo próximo é jogar e a Bia e enquanto isso a gente segue aqui naquele climinha saudosista de quem tá indo vendo o BBB 24 indo embora devagarinho hoje a gente teve que dar adeus ao Buda mas antes dele quanta gente já passou por aquela porta me diz como não sentir falta deles e aí começa ali a prova as imagens com o Buda deitado no jardim com a Leide depois a Raquel com os puxadinhos desestabiliza a gente quando a gente perde uma pessoa que a gente é muito apesada aqui dentro e fora a saudade que a pessoa deixa né quem foi que passou fala aí todos os nomes quem passou por aqui é o nome do do VT tá gente quem passou por aqui é o nome do VT ele era forte ele era decidido ele falava na cara Michael mil grau fechamento ela é da hora Thalita logo depois do Michael foi a Thalita né gente doce a Thalita ele falava coisas lindas depois foi o Pizani a maior fase do jogo pra mim foi quando eu vi ela saindo assim depois foi a Vanessa Lopes o Nizam é uma bênção ele é um cara onipresente assim depois foi o Nizam Vini também nossa o Vini é muito serelepe ele não parava depois foi o Luigi ele cumpriu com o propósito dele que ele conseguiu mostrar pro Brasil e ter a alegria dele da luz que serve Juninho depois o Marcos eu queria que ele eu queria que ele tivesse ficado mais tempo aqui da pergunta que mudasse o coração a musiquinha né depois a Anny quantas são nananana nananana depois a Anny o Rodriguinho ele é muito chato com tudo mas eu gostava dele jogadas na expulsão de tantas vidas das estrelas depois a Vanessa eu tô sentindo falta da peste do Michel o insuportável né a Raquel e a Giovanna zoando ele e as minhas eram fantásticas né gente o jeito dela era muito legal já saiu a Yasmin eu acho a Raquel é uma pessoa admirável assim depois foi a Raquel eu vi poucas pessoas na vida igual a Lady depois foi a Lady o jeito dela é único quantas são as dores e as nananana jogadas nananana Fernanda depois Pitel cadê? parece que tava vendo de fora o BBB né muito sagaz vai sentir minha falta pai óbvio Chuchu ó Pitel depois o Bim a Giovanna tem uma história linda aqui dentro de superação depois foi a Giovanna não dá pra comparar isso aqui com nenhuma experiência não isso aqui é único por isso que a gente diz que tem que aproveitar depois a galera saindo ali da casa aos poucos quem sai hoje é você a gente é feito pra acabar a música a lindo VT hein a gente é feito pra acabar pra dizer que que sim a gente é feito pra caber no mar isso nunca vai ter fim pessoal ali se despedindo lindo VT gente lindo VT o pessoal aplaudindo só a música tocando vamos subir vamos subir vamos subir paz no coração de vocês um beijo pra todos vocês beijo um beijo todo mundo um beijo todo mundo saindo pela porta e o Tadeu ali acaba com um pianinho que lindo quando essa porta se fecha coração mal se aguenta bora seguir com a prova vamos lá vamos pra Beatriz gente Bia oi Tadeu pode encostar a mão no totem pra desbloquear sua confiança e aí sai a fumacinha agora sim você tá protegida e confiante pra enfrentar essa prova bora lá que a equipe de prova vai preparar você pra ser içada até a plataforma e agora vambora interagir um pouquinho com os comentários desse meu povo nossa agora acorda todos os vizinhos disse a Meire maravilhosa fora Bia nossa na minha opinião não era pra participar famosos acontece coisas desagradáveis com eles na casa suja a imagem e isso na minha opinião não tem que acontecer né eu também sou fora camarote viu acho que não deve ter na próxima edição não é muito alto Tadeu você vai a 20 metros de altura Bia se Bia for com Davi Isabelle vai sair feio já tô até vendo também acho olha se a torcida do Davi pegar bode real assim tipo deles brigarem num próximo sincerão por exemplo alguma coisa ah não sincerão não vai ter né mas se eles discutirem de novo na casa eu acho que é capaz da Bia sair até mais rejeitada que a Lady eu acho eu também tô aqui de Munique Alemanha sou amo você beijos um beijo Vivi maravilhosa que gente que chique vocês maravilhosas Davi campeão puxou aqui a Sônia oi meu Deus você vai conseguir Bia oi Tadeu oi Tadeu Rosário do Sul um beijo pra Lady Matheus vai ser líder disse aqui a Vanessa adoro alegrete disse aqui a Clélia Helena me assiste de Macapá Mariana de Pernambuco sotaque maravilhoso desse povo pernambucano bananeiras na Paraíba disse aqui o Pedro beijo beijo pra Rondônia olha só Matilde Paraná aqui ó Laiana Laiana isso Denise Barra do Rio Grande Bahia um beijo que legal que legal meu Deus ela gritando muito Ijuí no Rio Grande do Sul tá torcendo pro alegrete sim Marisa me assistindo da Bahia Caeté Minas Gerais um beijo pra Ivani Queiroz um beijo Ivani vamos lá estamos aqui ao vivo cobrindo a provinha do líder ai meu Deus ai meu Deus ela chorando ai meu Deus agora a equipe de prova vai botar a Bia já numa posição de voo ah tá aí a Bia já flutuando ai meu Deus ai meu Deus vai ser muito legal Bia vai confia ai força coragem bora Bia mãe ai meu Deus Jesus ai ai meu pai segura minha mão não segura minha mão pode ficar tranquila Bia que você tá com toda a segurança e quando chegar lá embaixo você vai querer fazer de novo aproveita esse voo Bia eu não vou desistir pela minha família eu não vou ai minha família ai minha família ai ai minha família ai 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 minha família nossa senhora de Nazaré me acompanha só um minutinho só um minutinho gente nossa senhora Bia tá pronta Bia que mulher insportável só a participação tá autorizada Bia boa sorte não consigo soltou e agora família jogou dois pra fora gente jogou só um dentro igual Isabelle tá dentro que da hora ele rindo só jogou um dentro 40 pontos gente 40 pontos pra Bia os dois ali foram pra fora tão vendo os dois aqui aqui embaixo os dois estão aqui embaixo fora e só um dentro aqui 40 pontos mais uma participante que demorou muito a jogar seta uma caiu no alvo no 40 com dois tiques com um tique de rexona caiu no alvo apenas 40 pontos pra Bia a Bia é uma atriz mesmo disse aqui a morena a Karen rindo de mim eu tô narrando gente eu só tô narrando o que eu tô ouvindo apenas 40 pontos não vai superar o Matheus do Alegrete então temos por enquanto Matheus do Alegrete como o primeiro colocado da prova do líder rexona com 110 pontos depois Alane com 60 depois Bia com 40 e depois Isabelle com 20 Ivanete assistindo aqui de Porto Alegre Porto Alegre mas não tá torcendo pro seu conterrônio gaúcho não né tá torcendo pro Davi é Davi campeão um beijo Iva te ver mais quem? morrendo de medo gritando mas vim enfrentando a prova disse o Tadeu vamos lá a cara a cara da Bia sério a cara da Bia a gente vai pro intervalo e logo depois a conclusão da prova do líder atriz demais disse aqui a Van ainda bem que a Bia não tem chance de ser líder quem será que o Matheus vai colocar no paredão? provavelmente a Isabelle provavelmente a Isabelle não tem jeito acho que o Matheus leva essa disse aqui a Clara mas vamos ver o Davi vamos ver aí como é que vai ser a estratégia do Davi apostou 80 reais que o Alegre vai ganhar apostou onde? na casa de aposta Karen? Isabelle vai indicar Isabelle um beijo aqui pra Lohana deixa eu tirar isso aqui pelo amor de Deus não aguento não quero ver comercial não apostou em casa de aposta Karen um beijo aqui pra Lohana que me assiste aqui de Porto Alegre e a Matheus campeão a outra que me assiste de Porto Alegre quem é que me assiste de Porto Alegre meu Deus que é Davi campeão é aqui amiga Ivanete deixa eu ver mais quem Ademir Ademir falou olá minha cara sempre me manda florzinha aqui obrigada pelo carinho de sempre passando pra desejar uma ótima e abençoada quarta-feira igualmente pra você meu amigo te desejo em dobro o tempo tá bem apertado pra mim espero que esteja bem até Ademir que me assiste lá da Rússia gente pra você ver onde a gente chega aqui nesse mundão de meu Deus muita gente me assistindo de fora do Brasil fico muito feliz Ademir me conta uma coisa aqui que eu quero saber você tá fazendo torcida pra alguém nesse top 5 me conta que você tá com ranço de todo mundo que eu sei que você é do ranço então quero saber se você tá com ranço de todo mundo tem gente aqui que me acompanha gente desde a gente tá fazendo ainda não fizemos vamos fazer um ano assim que começar a Grande Conquista que eu comecei com esse canal aqui tanto no Face quanto no Tutube cobrindo a Grande Conquista 1 e a gente vai completar um ano cobrindo a Grande Conquista 2 juntinhos aqui e o Ademir é um deles que me assiste desde a época da Grande Conquista fico muito feliz aqui de ver os rostinhos aqui que eu lembro sempre e vamos lá inclusive esse ano teremos mudanças teremos aí a Raquel Cherazade apresentando um beijo pra TT Portugal maravilhosa sempre aqui comigo também um beijo meu amor foi mais quem aqui ó Patrícia me assistindo de Várzea Paulista um beijo foi mais quem apostei 150 conto que o Davi leva mas que ele leva o que? a prova do líder ou que ele leva o Big Brother? se é que ele leva vai depender aí da odd da probabilidade você ganha um dinheirinho né? D Souza já puxando aqui um Fora Bia Davi Campeão puxou aqui o Adelaide Matheus pode jogar o Davi disse aqui ó Gilvani eu também acho mas eu acho que entre a Isabelle e o Davi o Davi é mais prioridade pro Matheus no jogo sabe? porque ele sabe o Alegrete que ele tá no pódio do Davi então ele não vai se indispor com o Davi a troco de nada ele vai indicar a Isabelle eu acho um ano passou rápido o Meire que também tava aqui ó desde a época da Grande Conquista né? aliás eu não sei se é um ano propriamente né Meire porque esse ano a Grande Conquista vai começar um pouquinho mais cedo né? a Grande Conquista vai começar agora dia 23 de abril e no ano passado começou em junho se eu não me engano final de junho então não é propriamente um ano não mas assim eu considero um ano porque né? no ano seguinte estamos cobrindo mais uma edição de mais um reality então entre aspas pra mim é um ano vamos lá um beijo pro Sandro aqui mandando boa noite Sandro que também tá sempre aqui com a gente ó primeiro lugar um dummy não aguento segundo lugar outro dummy impossível mas acho que ia pedir muito em terceiro lugar um dummy aliás deixei de ver essa porcaria não aguento contigo cara não aguento ai meu Deus Davi Campeão disse aqui a Cida que me assiste de São Paulo Adelaide tá me puxando mais aqui um Davi Campeão fora a Bia deixa eu ver aqui ó um beijo pra Pamela mandando aqui um boa noite Davi vai ganhar essa prova? disse aqui Adinho deixa eu ver mais quem aqui ó boa noite é linda a sua voz disse aqui o Carlos Júnior lá do Face obrigada pelo carinho Carlos gente acho que voltamos hein voltamos voltamos vamos lá vamos lá uh acho que quando eu entrei aqui tinha uns 500 cafezinhos né quando eu cheguei te conheci no canal do Luiz exatamente Meire pessoal que tá comigo desde o início tô muito feliz gente de verdade vamos lá hein tamo voltando aqui pra prova Ed Gama e Thaís Versosa tão ali ó nos comerciais né aparecendo falando que vão aguardar acabar a edição pra poder a gente fazer a entrevista com o eliminado vai demorar um pouquinho hein acho que o Matheus vai indicar a Bia não indica não gente a Bia prioridade de jogo pra ele vamos lá Davi vai ganhar essa prova disse aqui o Edinho vamos ver né como é que vai ser a pontuação do Davi estamos de volta com a prova do líder Rexona disse o Tadeu Davi pode encostar a mão no totem Rexona pra desbloquear sua confiança encostou no totem agora sim você tá protegido pra enfrentar essa prova com confiança vamos lá que a equipe de prova vai preparar você pra ser içado até a plataforma de lançamento vamos lá meu povo já tinha ido numa tirolesa já já sim lá na chapada diamantina você curte essa coisa de esportes radicais gosto 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 mas não era alto assim não disse Davi ele rindo aqui são 20 metros bora simbora disse Davi é o equivalente a um prédio de seis andares e vai supindo Davi gente é alta hein até a plataforma de lançamento da prova do líder Rexona beijo pro Marconi menos de um ano né e 10k parabéns obrigada Meire de verdade obrigada fico muito feliz gente você não tem ideia Davi nem precisa ganhar essa esse BBB ninguém tira dele disse aqui a van vou tentar vou tentar né se dá bem com a altura ele falou vou tentar vou tentar Davi chegando na plataforma vou dar um passo pra trás agora bora Davi disse aqui de Souza vamos lá eu moro em breves disse aqui Adinho onde é breve gente Miriam me assistindo lá do Pará beijo Prado aqui ó de Foz do Gaçu que legal Boca do Acre no Amazonas e é 100% Davi que legal Laguna Santa Catarina Osasco passei um monte de comentário aqui que eu não vi gente beijo pra Joanita beijo pra Erundina aqui ó de Laguna Santa Catarina agora sim eu li os comentários aqui que estavam faltando não ia ter não ia ter a prova não ia ter a prova de resistência vai ser na quinta-feira Sandro e quem vence garante uma vaga na final igual no BBB21 que venceu o Fiuk lembra que quem ganha a última prova de resistência garante uma vaga na final vai ser assim quinta-feira e aí na sexta a gente tem o último paredão do Big Brother pra gente conhecer os finalistas no domingo vamos lá o Davi vai fazer a prova gente vamos lá já estão dando ali as as setinhas pro Davi o último competidor da prova do líder vamos lá meu povo você que for chegando aqui vai deixando o seu like seu joinha e vamos que vamos pessoal do Face não se esqueçam do like por favor muito importante aliás não se esqueçam também de clicar pra seguir a página que eu tô precisando de seguidores aí na página pra gente monetizar melhorar aí um pouquinho o meu trabalho pra eu poder me dedicar um pouquinho mais pro canal seja do Face seja do YouTube Davi sua participação tá autorizada boa sorte vamos lá o Davi vai começar a prova e ele tá indo ali ó deixa eu ver aqui como é que vai ser soltou um soltou outro soltou outro soltou diferente mas os três caíram dentro da da pista hein gente os três caíram dentro da pista olha lá um no 50 outro no 50 e outro no 0 um putz grila no 0 mano quase 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 olha aqui um no 0 olha lá 50 50 e 0 gente se ele caraca se caísse dentro da Vieira o líder a do 0 lá ó caraca ele precisaria apenas de 10 pontos pra superar o Matheus mas a última seta caiu no 0 disse o Tadeu vocês estão vendo aí a segunda seta e a terceira lá no final ah gente por muito pouco por muito pouco Davi não é o líder ah meu Deus Matheus Matheus é o último líder da ui temporada ah gente por muito pouco Davi não leva gente e é isso que prova disse o Tadeu é galera deu bom pra ele hein o menino do alegreta é o novo líder gente e aí quem gostou quem gostou deixa aqui pra mim nos comentários vamos lá ah gente por muito pouco olha lá olha lá a última seta do Davi foi no 0 se fizesse qualquer ponto ali ele passava na frente do alegreta pô Davi deu muito mole cara chama o Samu chamou o bombeiro vamos lá agora eu quero que vocês me ouçam disse o Tadeu que diversão hein muito Tadeu linda prova vocês mandaram muito bem foi muito legal e vamos ao resultado da prova de hoje quem alcançou o maior número de pontos e conquistou a última liderança do BBB 24 com uma diferente diferença de apenas 10 pontos para o segundo colocado o último líder do BBB 24 é você Matheus ah olha lá ele lá no chão jogado chorando muito muito emocionado parabéns parabéns e tá lá a pontuação do Davi 100 pontos Alane 60 Beatriz 40 Isabelle 10 eu falei que Isabelle tirou 20 mas eu esqueci que a ponta da setinha foi para o 10 né Isabelle 10 Beatriz 40 Alane 60 Davi 100 e Matheus 110 é o Matheus já tá no top 4 parabéns Matheus você é o último líder da temporada e ganha 30 mil reais chorando muito muito emocionado vamos lá pode lá colocar o seu colar e montar o seu VIP apareceu no telão apareceu no telão apareceu no telão o pessoal não viu a pontuação olha aí atrás de vocês Isabelle fez 10 pontos só pelo menos não zerou ela é égua da luta Tadeu vamos lá Matheus seu colar e seu VIP vamos lá ver quem ele vai botar no VIP obrigado meu Deus beijou o colar ali fazendo um VT no telão Tadeu eu tenho minhas prioridades aqui tem a Bia e a Alane que são as minhas aqui tudo a minha prioridade mas a Bia na outra oportunidade eu dei o anjo pra ela e eu vou dar o VIP pra Alane ah obrigada e aí ela foi lá pegar a pulseirinha dela então Alane no VIP muito bem podem se sentar que aí mesmo onde vocês estão a gente vai formar o Paredão vão deixando os comentários de vocês aí que já já eu faço mais um giro de comentários Matheus quem você manda pro Paredão e por quê? Tadeu a gente já teve uma conversa atrás aqui eu acho que foi muito madura eu já tava meio que me preparando pra isso essas pessoas aqui graças a Deus chegamos nós os cinco do Fadas como você falou mas a pessoa que chegou mais tarde um pouco no grupo foi a Isabelle e hoje eu vou indicar ela com a dor no coração mas faz parte nós cinco nos gostamos muito eu fico chateado de fazer essa escolha mas a gente tem que fazer essa escolha aqui dentro portanto então Isabelle está no Paredão indicada pelo líder Matheus vamos à votação do restante da casa começando com a Isabelle Isabelle em quem você vota e por quê? Tadeu nessa noite ela falou Davi nessa noite ela também caindo no mesmo ato falho que eu confundindo Tadeu com Davi ela está votando na Alane perdão está votando na Beatriz falei errado em uma conversa com o meu aliado Davi ele já iria votar nela e é por isso que eu vou votar na Beatriz ela está somando votos com Davi está vendo aí gente é difícil puxar um fora Isabelle a mulher está ali fechada 10 a 10 com Davi Isabelle agora você escolhe em quem votar quem vai votar ela escolheu Davi eu voto na Beatriz hoje porque ontem no Sincerão ontem no Sincerão eu botei ela no egoísta e esse fato ela não aceitou que eu acho que ela é uma pessoa egoísta ela tomou umas atitudes aqui dentro da casa no dia que ela foi para o paredão ela comeu a comida dela toda caso ela saísse do programa ela não ia deixar nada para ninguém tem a questão da Raquel também que ela puxou o nome da Raquel e não respeitou a prioridade que nós o grupo tínhamos acordado ela não escuta ninguém é difícil de escutar ela foi chamada atenção pelo poçal da produção por ter feito o biquíni de laranja e depois foi fazer o biquíni de banana eu falei com ela Bia não faça não faça não faça só que ela não escuta ninguém fica muito complicado de conviver com uma pessoa que não escuta ninguém e por isso hoje a minha indicação é na Beatriz obrigada obrigado Davi Davi quem você quer que vote agora Alane Alane quem você vota e por quê bom é o meu voto não vai no Davi porque porque a Isabelle já está no paredão e a Bia é a minha maior prioridade aqui e porque ontem eu não concordei que ele falou com as coisas que ele falou da Bia no Sincerão e também porque tentei dar minha opinião depois da discussão deles e ele falou que não queria ouvir e sempre que eu estou numa conversa com a Bia a opinião dele é muito bem-vinda e por estratégia de jogo também vai no Davi apesar de gostar muito dele seguindo a ordem a última pessoa a votar é a Bia Bia em quem você vota e por quê Tadeu hoje com certeza o meu voto vai no Davi pelo fato de que ele deu uma opinião sobre mim eu fui apenas me defender porque eu não sou obrigada a aceitar a opinião de alguém sobre mim quando eu acho que é um argumento que não tem embasamento eu sei quem eu sou aqui dentro eu sei que eu não sou egoísta quando eu erro eu falo que eu errei e simplesmente eu falei bom eu não concordo eu não quero chamego estou magoada fiquei magoada Tadeu porque eu gosto muito dele ele não é uma pessoa que a gente jogou junto para chegar até aqui e o meu carinho por ele é muito verdadeiro e apesar disso eu não vou ser falsa com ele de sorrir para ele brincar com ele quando ele julga uma amizade um sentimento meu com a Lani que está dentro de mim e ele não sabe o que eu sinto pela Lani ele não está dentro de mim para saber ok disse Tadeu por isso hoje meu voto com certeza vai nele bom temos um empate Bia e Davi com dois votos Matheus quem vai para o paredão Bia ou Davi Tadeu eu tenho meu top formado eu também deixei muito claro desde o início eu gosto Davi amo Davi como se fosse meu irmão aqui dentro mas eu sou muito sincero com as coisas que eu faço não posso posso não ser espalhafatoso gritar aqui dentro mas eu sigo sigo uma linha de respeito de consideração eu sou muito sincero em tudo que eu falo infelizmente somos amigos mas infelizmente vou indicar o Davi então Davi também está no paredão Davi você tem direito a um contra-golpe quem você puxa Beatriz vamos para quem meu povo chamo, 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 bombeiro então temos o paredão formado por Isabelle indicada pelo líder Matheus Davi como mais votado pela casa no desempate do líder e Bia pelo contra-golpe do mais votado Davi vamos às defesas dos emparedados começando pela ordem alfabética Beatriz Bia, por que você deve permanecer no BBB24? Ê Brasil, meu danado Brasil do Brasil do Brasil você não sabe quem você é mas eu sei quem eu sou eu superei o meu medo pela minha família eu sei quem eu sou vocês sabem quem eu sou também eu peço muito do fundo do meu coração para o meu Brás para o meu Guarolho minha Braça 8 meu São Paulo meu Brasil do Brasil minha Bahia Caipim Grosso meu Belém do Pará licença Belém por favor me ajuda tempo seu tempo está encerrado obrigado Bia Davi por que você deve permanecer no BB24 30 segundos a partir de agora? Boa noite Brasil Brasil até aqui eu lutei guerrei não corri de jogar em nenhum momento estou aqui cheguei no top 5 porque eu batalei e guerrei vocês que estão aí em casa assistindo toda a minha luta toda a minha garra enfrentei esse jogo com garra, determinação e confiança vocês que estão aí fora torcendo muito por mim minha Bahia meu Nordeste bora pra cima vamos tentar sair daqui campeão por favor vote pra eu ser um doutor votem em mim pra me ajudar obrigado Isabelle por que você deve permanecer no BB24 30 segundos a partir de agora meu povo tô eu aqui de novo saio de um paredão voltando pra esse paredão aqui nessa luta toda do que aconteceu nesses quase 100 dias fui completamente coração comecei jogando de forma unilateral pensando nas minhas estratégias observando as pessoas da casa tentando ser sempre coerência mesmo diante de tantas incoerências nessa reta final também bolando estratégias analisando todo o contexto da casa conto muito com vocês meu Amazonas meu Norte esse Brasilzão quero muito chegar na final conto muito com vocês tempo obrigada Cunhão muito bem boa sorte a vocês três equipe de prova aproveitem vocês três muito boa sorte um beijo pra todos e até a próxima obrigada vamos lá agora é com você quem você quer eliminar do BB24 Bia Davi ou Isabelle vamos lá gaste o seu CPF no voto único e vote sem parar pelo voto da torcida e não perca um em um instante do BB24 pega uma carona no boot show agora você fica com profissão de repórter não fica não porque a gente vai acompanhar o bate-papo com o eliminado meu povo antes da gente acompanhar o bate-papo com o eliminado deixa eu fazer um tiro de comentários aqui eu já quero saber pra quem você vai votar pra eliminar deixa eu já publicar aqui a enquete aqui na nossa comunidade que eu quero saber quem você vai eliminar então você aí que não é inscrito ainda já clica pra se inscrever e aproveita já responde aqui já responde aqui a enquete que eu tô lançando aqui agora ui vamos lá quem você elimina Beatriz eita Brasil calma aí Beatriz Davi ou Isabelle vamos lá agora sim a gente vai testar pra ver se a Beatriz tem torcida eu quero ver se a Beatriz tem torcida ou se ela foi uma grande escorada tanto ela quanto a Alane foram grandes escoradas aí na torcida do Davi então já lancei aqui a enquete já lancei aqui a enquete pra vocês responderem aproveita aí e dá o seu voto lá na aba comunidade deixa eu mostrar aqui pra vocês temos aqui a enquete no ar enquete liberada hein meu povo vamos lá votem aí quem você elimina Beatriz, Davi ou Isabelle meu povo do Face peço desculpas a vocês porque Titio Zuckerberg fez uma atualização na plataforma e tirou a opção das enquetes então por isso eu vou ficar devendo pra vocês as enquetes aí do Face tá mas digam aqui pra mim nos comentários pra quem você vai fazer o seu voto né o pessoal aqui em peso fora Bia fora Bia fora Bia fora Bia fora Beatriz fora Bia fora Bia fora Bia pessoal aqui ó em peso fora Bia fora Bia fora Bia egoísta debochada é meu Brasil tá complicada aqui a situação hein tá tá puxada aqui a situação hein só um minutinho gente só um minutinho vamos lá já foi entrevista com Buda ainda não Reginaldo vai começar já já dentro de instantes vamos lá hein deixa eu colocar aqui pessoal aqui tá no fora Bia deixa eu atualizar aqui a deixa eu atualizar aqui a enquanto isso deixa eu sair aqui pra ligar já o pay per view deixa eu ver aqui se já começou os batidores aqui da entrevista com o bate-papo em instantes ainda não gente ainda não começou o bate-papo ainda vai começar tá aqui uma imagenzinha de em instantes tá então em instantes aí acompanharemos o bate-papo enquanto isso deixa eu atualizar aqui ó vamos lá Beatriz vou botar assim Bia né Bia Davi e Isa no paredão Buda eliminado bate-papo com o eliminado eliminado Buda 64 8% minutinho gente tô ajeitando aqui as coisas tudo pronto acho que agora foi hein agora foi vamos lá foi tudo certinho beleza deixa eu atualizar aqui a thumb também gente nada ainda tá não tem nem imagens ali do Ed Gama e da Thaís Persosa nada ainda estamos aguardando aqui o início do bate-papo então segura as pontas aí um minutinho vamos lá deixa eu pegar aqui as imagens aqui cara tá tá bugadão aqui tá bugadão aqui o o Tutube a plataforma aqui do Tutube não sei porquê vamos lá meu povo deixa eu mudar aqui o banner então pra gente já fazer a cobertura aqui da entrevista com o eliminado acompanhe a opa fazendo errado aqui acompanhe a entrevista a entrevista com o eliminado beleza meu povo vamos ver aqui se tá tudo certinho se não tá pra baixo tá pra baixo oh senhor acho que agora foi vamos ver ae pronto acompanhe a entrevista com o eliminado vamos lá você que for chegando aqui gente já vai deixando o seu like estamos aqui aguardando o início da entrevista com o eliminado Buda certo deixa eu já ir me aproxegando aqui deixando as imagens aqui tudo direitinho ó por enquanto estamos dessa forma aqui ó peraí antes de eu mostrar pra vocês deixa eu só atualizar aqui ó a nossa enquete pra eu ver quantos votos já temos e como que tá aqui o cenário olha esse cenário aqui hein meu povo não vou mentir pra vocês não o negócio tá feio ali pra Beatriz hein 88% pra Beatriz 9% pra Isabelle e 3% pro Davi é Brasil e a Beatriz ainda falou assim não foi eu não aceito sair por aquela porta antes do dia 16 mulher tu não fala uma coisa dessa mulher tu não fala uma coisa dessa mulher vão deixando os comentários de vocês aí gente em instantes começaremos aqui o bate-papo com o eliminado por enquanto imagens estão assim ó lá no Globoplay tá por enquanto o PPV tá assim em instantes de bate-papo BBB ticotكم ticotum ticu musiquinha tocando vamos lá fazer um giro de comentários que eu quero saber o que esse povo tá hablando aqui nos comentários você que for chegando vai deixando seu like vai clicando aqui embaixo pra se inscrever e vir fazer parte aqui da nossa cafeteria. Estamos aí agora rumo aos 11 mil inscritos, hein? E vamos rumo também aos 5 mil inscritos lá com o meu povo do Face. Ó, público maravilhoso aí do Face. Voltamos, hein? Chegamos aqui. Boa noite, Brasil do Brasil. Eu sou o Ed Gama. Tá, tá. Estamos aqui pra mais um bate-papo com o Eliminado. Vambora. Mais uma noite por aqui. Lembrando que estamos ao vivo no G Show e no Globoplay. E daqui a pouquinho vamos ter um Eliminado que essa noite vamos receber o Buda, o Lucas Henrique. Eliminado aí com 64,69%. Pessoal do Face, tô precisando de likes aí de seguidores na página, hein? Então, por favor, dá uma curtida na live e também dá um pulinho lá na página, no perfil e clica lá no botão seguir, tá bom? Vocês me ajudam muito. Vocês não fazem ideia do quanto vocês me ajudam. Vamos lá, hein? Paredão, lembrando que o Paredão já tá aberto, hein, gente? Paredão já tá aberto, aí vocês já podem ir lá no G Show votar. Quem vocês querem eliminar do BBB24? BBB? BBB. Beatriz, Davi ou Isabelle? Bom, vamos lá. Fora Bia. Isso aqui é Darcy, ó. Natalinha já tá puxando fora Bia. Vai com Deus. Volta pro teu Brás, Bia. Já era. Valdinei aqui do Face, puxando fora Bia. Sônia puxando fora Bia. Sandra também. Nira aqui, ó. Obrigada pelo like. Cadê o Buda? Buda mole. Ainda nada, gente. Segura as pontas aí. Fora Bia. Mulher muito doida. Davi devia ter ganhado a prova. Seria top ele ganhar as duas últimas provas, né? É verdade. Por muito pouco, Gerson. Muito pouco, muito pouco. Ele não passa alegreta. Vamos ver aqui, ó. Bia. Já era pra ter saído. Fora Bia. Egoísta. Fora Bia. Disse aqui, ó. Meire. Sandra. Um beijo. Um beijo pro Valdinei puxando fora Bia. Um beijo pro Henrique. Vai começar. Gente, por enquanto nada. Lero, lero. Lero, lero. Lido o Ed Gama com a Thaís Versoas. Lero, lero. Falou mesmo que nem Deus tirava ela. É, é. Nove mil vezes fora Bia. Fora Bia. Disse aqui a Natalinha. Esse contra-golpe carta na manga da produção pra não sair quem eles querem que fique, né? Exatamente, Carlos. Exatamente. Você sabe muito bem como é que funciona, né? Não adianta mais, tipo, pensar em estratégia de jogo e tal, porque toda semana muda a dinâmica. E eles sempre fazem com que sempre caia pelo menos um de cada lado, um de cada grupo, adversários, né? Então, infelizmente, você jogar mesmo o jogo ali de estratégia, pra você montar um paredão ali só de aliados, por exemplo, não tem mais como. Infelizmente. Boninho é sacana... Ele sacaneia, né? Alô, Big Boss. Se quiser fazer repescagem, bota mais dez. Pessoal que puxando um fora Isabela e a Júlia aqui, ó. Mas de resto, gente, todo mundo é só fora Bia. Iracema, ela falou que nem Deus tirava ela, será o Titanic? Ô, Iracema, eu não vi isso, não. Eu vi ela falando que ela não aceita sair pela porta do jardim se não for dia 16, que é o dia da final. Isso eu ouvi ela falar. Bia insuportável, chata, Bia fora. Olha, uma das maiores provas, eles falando ali da prova do líder. Gente, lero, lero. Você que for chegando aqui, vai deixando o seu like, certo? Estamos com um público aqui maravilhoso. Povo do Face, tô precisando de seguidores aí na página, hein? Por favor, não se esqueçam da sua curtida aí, ó, pra clicar pra seguir a página, por favor. E vamos que vamos aí cobrir mais uma entrevista com o Eliminado. Lero, lero ainda ali de Tatá e Edgama, gente. Lero, lero. Praia Play, um beijo. Será que o Buda tá preso no banheiro? Pois, o tempo todo aí, né, gente? Já dava pra dar uma cagada, uma mijada, né? Vamos lá, mostra a voz do programa aqui. Tarine, não posso, Tarine, porque senão eu tomo rasteira da Globo. Direitos autorais, não posso. Quer ouvir a voz do próprio Buda? Abre lá o Globoplay que você tem acesso a isso. Aqui no canal, infelizmente, não posso. Posso narrar pra vocês tudo o que tá sendo falado e mostrar algumas imagens, como vocês estão vendo aqui do lado. Lero, lero, gente. Lero, lero. Ah, tá mostrando eles dois indo lá fazer a prova também. Experimentar fazer a prova do líder, né? 20 metros de altura. Estamos testando a prova do líder em primeira mão, disse o Adigama. Lembrando que aqui nós temos a melhor equipe de tirolesas do mundo. Essa prova do Rexona, lembrando que a gente aqui do BBB tem confiança. Cadê? Será que ele vai aguentar a entrevista? Olha, Cristiane, pela demora, né? Porque essa prova do líder, gente, demorou demais. Demorou muito. Ele tá sendo brifado ali nos mínimos detalhes, gente. Pelo visto, hein? Entrevista delicada, né? E dolorosa, disse aqui o Carlos. Exatamente. Exatamente. Cadê o bate-papo? Estamos aguardando, Leia. Nada ainda. Olha como ela é corajosa. Mostrando ali imagens deles, testando a prova ali da tirolesa, gente. Por enquanto, nada. Buda não quer aparecer porque ficou sabendo que não tem mais esposa, disse Ivani. Será que é isso? Não duvido. É de Gama enrolando e Buda quase perdendo o cachê por não enfrentar o público. E bora de bate-papo. Disse aqui de Lani. Vamos encarar nossos medos de frente, seja no jogo, seja na vida. Gostei da experiência. Vocês arrasaram, Ricksona. Pode me chamar na próxima. Eu quero fazer de novo. Próxima liderança é de Thaís Versosa. Thaís Versosa, Thaís Versosa, guerreira. Assim como Ricksona, confiante. Será que vai falar da separação? Com certeza, né, Judite? É hora de dar tchau, disse aqui a Iracema. Vai passar o bate-papo ou vai só comentar? Vou passar o bate-papo, estúdio. Mas, por enquanto, estamos aqui aguardando a chegada do Buda. Buda ainda não chegou. Buda ainda não chegou. Dependendo de como o Buda aparentar, vai dar para saber se ele já foi informado do divórcio. Com certeza, Meire. Mas, com certeza foi. Com certeza foi. Principalmente por conta dessa demora, né? Com certeza foi. Camila na Fazenda 16. Eu acho que ela está cavando, viu? Eu estava dando uma olhada lá em quem está assessorando ela. Muita gente ali da Fazenda. Gente que trabalhou com participantes da Fazenda. Pessoas que eu conheço dentro da área, né? Acessores e tudo mais. Eu sei que trabalharam com participantes da Fazenda. Então, eu acho que ela deve estar fazendo o nome dela para participar de algum reality aí. Vem aí. Se vocês gostam ou não, aí tirem as conclusões de vocês. Mas, eu acho que ela está buscando sim. Estão ali ainda comentando a prova do líder, gente. Um lero, lero. De gerador de lero, lero os dois. Nada ainda. O pessoal aqui puxando um fora Bia. Fora Bia. Vixe. Fora Bia. Bia se queimou na reta final. Fora Bia. Sua hora chegou. Acho que agora a fama da Camila acaba. Acaba nada, Tairine. A mulher tem 3 milhões de seguidores nas redes sociais. Tem gente que gosta da esborna. Tem gente que gosta. Já acabou a prova? Perguntou aqui a Carla. Acabou sim, Carla. O líder é o Matheus Alegreta e já temos paredão formado, hein? Já temos paredão formado. Beatriz, Davi e Isabelle. Quem você quer que fique? Quem você quer que vá embora? Deixa aqui para mim nos comentários. E quem está me assistindo do YouTube, já pode clicar lá na aba Comunidade e responder a enquete, hein? Nada, gente. Estão falando ali do desodorante. Nada, 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 nada. Clica no... Ah, não sei o que é do QR Code. Pá, 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 pá. Gerador de lero, lero. O nosso Lucas Buda vai estar aqui com a gente. Eu estou que não estou cabendo em mim. Cacacá, feliz da vida. Eu acho que não irão pegar pesado com o Buda, não. Principalmente sobre o divórcio. Pode dar processo se ele se sentir humilhado. Já está sendo microfonado, disse o Ed Gama. Usem a hashtag bate-papo BBB, que daqui a pouquinho o Lucas vai estar sentado aqui com a gente. Então não deixem de mandar aí perguntas, comentários, que a gente vai ler daqui a pouquinho para o Buda. Vamos fazer o seguinte, uma coisa que a gente sempre faz aqui, uma coisa que os participantes vão ter que responder no raio-x de amanhã. Bota aí na tela aí, ó. Em que lugar do pódio final você acha que vai ficar? Ou se pudesse voltar no tempo que você não teria feito no BBB. Tua live é melhor, Sol? Disse aqui a Vivi, né? Você supera, parabéns. Obrigada, meu amor. E fora a Bia, né? Dá Vitorioso. Gostei. Dá Vitorioso. Qual pergunta que vocês preferem, gente? Em que lugar do pódio final você acha que vai ficar? Ou se pudesse voltar no tempo que você não teria feito no BBB? Qual será a mudança mais radical na sua vida depois do BBB? Ah, eu acho que a primeira, né? Para botar mais um fogo no parquinho, talvez. Mas aí todo mundo também vai falar que vai ficar no primeiro, né? Ah, não sei. Não sei. Talvez voltar no tempo. Qual pergunta vocês preferem, gente? A um, a dois ou a três? Deixem aqui para mim nos comentários. Um, dois ou três? Qual pergunta vocês preferem? A terceira. Disse aqui o Pai Play. A mudança radical na sua vida depois do BBB? Mas todo mundo vai falar que vai ajudar a família, que vai mudar a vida da família. Não vai? Não sei se isso vai adiantar muita coisa, não. Pergunta um, dois ou três, gente. Qual vocês preferem votar aí para poder o pessoal responder no Raio X amanhã de manhã? O pessoal não está nem respondendo. Está só mandando aqui um Fora Bia. Buda deve estar chorando. Disse aqui o Luciene. Ai, gente, vocês são demais. Vocês são demais. Foi, Anjo. Participou de tudo na casa. Em instantes, Lucas, Henrique, vai estar no bate-papo do BBB. Vamos lá. Passou em Colum. Ganhou várias provas. Não ganhou nenhuma vez a mira do líder. Cadê o bate-papo com o eliminado, Mariane? Estamos aguardando. Nada ainda. Não sai daí que a gente volta bem rapidinho. Gente, comercial. Ai, meu Deus do céu. Vamos dar uma olhada aqui nas enquetes, enquanto isso? Vou dar uma olhada aqui nas enquetes aqui. Vou lá no Twitter. Vou ver aqui, ó. Dantinhas. Mostrar aqui para vocês um pouquinho. Vamos ver aqui. Mostrar aqui as enquetes. Estamos aqui no Dantas, ó. Cadê a enquete? Tem enquete não, gente? Quem você elimina aqui, ó. Beatriz, Davi ou Isabelle? Vou marcar Beatriz. 81,9 aqui para Beatriz. Gente, olha, vai ser um massacre, hein? 81,9 aqui, ó. Nunca vi um cenário assim no Twitter X, nem com a Lady. O povo está com ranço da Beatriz absoluta em todas as redes sociais, pelo visto, hein? 19 mil votos aqui, ó. 81,9 aqui para Beatriz. Vamos lá no perfil da Central Reality agora? Vamos ver. Central Reality. Vamos ver aqui como é que está o cenário aqui na enquete da Central. Vou botar na Beatriz também. Ó, 85 redondo aqui para Beatriz. 5,7 para Davi. 9,3 para a Isabelle. É, gente. O negócio não está bom para a Beatriz mesmo não, hein? Vai sair e vai sair com as forças, hein? Eu estou sentindo, hein? Vai sair com as forças. Vamos lá? Deixa eu ver aqui no Chico Barney. Chico Barney. Vamos ver aqui. Cadê a enquete? Aí, ó. Quem será eliminado? Vamos ver. Beatriz também com 85 redondo. 5,2 aqui para a Isabelle. 9,8... Perdão. 5,2 para o Davi. 9,8 aqui para a Isabelle. 34 mil votos aqui no perfil do Chico, hein? É, gente. Eu estou achando que é capaz da Beatriz sair com mais de 90%, hein, gente? Capaz da Bia sair com mais de 90%, eu estou achando, hein? Não queria dizer nada não, hein? Gente, o Buda está ali vendo o VT dele. Budinho é muito carinhoso com quem ele ama. Ele é especial também. Já estou mostrando as imagens aqui para vocês, gente. Chegou o Buda, hein? Muito intensas as condições do jogo de me colocar aqui, tive que me expor, tive que me controlar, controlar o que eu faço, o que eu sinto. Estou sendo o máximo honesto com os meus sentimentos. Chegou o Buda. Chegou o Buda. Buda! Oh, meu Deus, calma aí. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo BBB. A gente sabe que é assim. Bom mesmo é estar lá dentro da casa ainda participando no jogo, mas agora você está aqui com a gente, faz parte do processo, então muito bem-vindo ao bate-papo BBB. Muito obrigada, é uma honra conhecer vocês. Fazer parte desse programa foi uma experiência incrível. E você marcou essa temporada, Buda. Você foi um cara que bateu recordes. A gente vai conversar sobre isso ainda hoje. Tem muita coisa da sua trajetória para a gente falar. Você estava aí curtindo o seu vídeo, estava assim. Estava relembrando vários momentos de Setaís, várias histórias. A gente não tem noção de como são as coisas, de quantas essas coisas são importantes para a gente. Tentei ao máximo possível me jogar, jogar o jogo, viver a experiência do Big Brother. Foi muito bacana. Lucas, a gente sabe que quando você saiu da casa, você já teve uma conversa com a produção e você já sabe o que já aconteceu no seu casamento, que você e sua mulher estão separados. Sim. Então a gente queria aqui, Buda, com todo respeito, sem nenhum juízo de valor e nenhum julgamento, para abrir um espaço, para você sentir à vontade, obviamente. Se você quiser falar alguma coisa, se você quiser comentar sobre esse assunto, fica à vontade. A gente quer te ouvir. Sim. Eu, assim, na casa, as coisas são muito diferentes do que parecem. A gente dá muito valor para algumas coisas. A gente, às vezes, começa a achar chato umas coisas que a gente achava legal. Começa a achar legal umas coisas que a gente achava chatas. A casa mexe muito com os nossos sentimentos, as nossas emoções. Sente falta de coisas importantes para a gente no nosso dia a dia. Eu acho que, assim, em relação ao nosso dia a dia, a gente pode conversar, trocar uma ideia e, assim, resolver. Eu acho que, assim, enfim, faz parte. Eu não sei como as coisas estão, eu não sei como ela sentiu, porque só ela viu. Eu espero que a gente tenha oportunidade de conversar e trocar uma ideia para poder seguir da melhor forma possível, tanto para mim quanto para ela. A gente quer fazer você entender um pouco a ordem cronológica dos acontecimentos, como foi que isso começou a repercutir aqui fora. Foi no momento aonde você começou a se aproximar da Pitel. E a gente vai mostrar um vídeo para você entender mais ou menos, para você entender mais ou menos como que isso aconteceu. Tá bom. Disse ele. Todos nós vemos você com a sua maior força. Peraí, gente, que eu estou recarregando aqui, que deu um probleminha aqui no site, tá? Mas eu estou narrando para vocês. É como se a gente perdesse o chão. É como diz aquela música. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri. Ó, vou te dizer só uma coisa. Ele com a Pitel na festa. Nossa, vou ficar surda. Baiana, você bem bagunçou ele falando ali para a Pitel. Virei tua cor na go. Tua guia. Para, disse a Pitel. É real, ele disse. Vai acabar aqui essa conversa. Acabou. Morreu aqui. Ela não deveria nem ter nascido. Essa é uma ótima oportunidade aí para... Um propósito para você. Parceiro de jogo. Faz tempo que a gente vem se aproximando de alguém incrível. Alguém com quem a gente tem o prazer de dividir os dias. Aqui na casa. Que me ajuda. Que me acolhe. Que está comigo. Que me dá uma palavra de apoio. Que me conforta. A nossa história não termina só aqui. Quem é que tem essa métrica? Buda, meu amigo. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Sim, sim. Eu e a Pitel, a gente se aproximou muito em relação ao jogo. A gente gostava de uma música. Eu sou muito fã de Emicida. Ah, Buda. Vai falar que é por causa de música de Emicida? Para, né? Eu vi uma força nela enquanto jogadora. Estava se movimentando em relação ao jogo. Para sobreviver o máximo possível dentro do game. E aí é isso. A gente vai, às vezes, falando uma coisa que... Fui tentando manter o limite do contato físico ali, do respeito. Achando que isso fosse suficiente. Enfim, lá dentro as nossas emoções estão muito aflorando a pele. Tudo aflora muito. Eu senti coisas que eu nunca imaginei que eu ia sentir na vida. Eu passei por situações muito difíceis. O dia que a carta da minha esposa foi queimada foi um dia terrível para mim. Eu senti como se ela estivesse sendo, ela mesma, pessoa física, estivesse ali naquele triturador. Mas faz parte. Eu sei o que eu senti. Eu sei o sentimento que eu... O respeito que eu tenho pela Pitel. Mas isso é papo para depois. Saiba que a sua trajetória não ficou marcada só por isso. A sua trajetória no BBB teve muita coisa. Se você quiser falar sobre isso... A gente vai seguir porque teve o Lucas jogador. O Lucas que foi para cima, que não teve medo. Ganhou um monte de prova. Ganhou o anjo. E a gente vai ver o que o pessoal da rua achou de Lucas Buda. Vamos ver o que o povo vai falar do Lucas. E aí, mestre? Manda bem na capoeira, né? Saindo, dá umas aulinhas aí para os crias. Se você não tivesse apoiado tanto nas pessoas, eu acho que você poderia nem ter saído. O povo todo da Maré está com você. Você nos representou. Buda, eu acho que você foi um ótimo jogador. Eu acho que a única coisa que atrapalhou o seu jogo foi as amizades. Buda, você perdeu a bola de 3 milhões e veio para fora fazer dinheiro. Buda, por você ter ido por todos os cantos e não ter parado em nenhum, achando que era camarote. Mas você é pipoca. Mas o seu lugar é aqui fora. É um jogador que fez diferença, sim, no programa. E sem você, o programa não teria sido o mesmo. Buda, essa musiquinha aqui para você. Calma, calma, calabreso. Calma, calma, calabreso. Calma, calma, calabreso. E ele rindo muito. Ainda vamos falar muito sobre isso. Quando eu saí de casa, eu sabia que eu ia sair para ser estrategista, para jogar o jogo. Tentava ser flexível para poder me encaixar nas situações ali, para poder sobreviver ao máximo no game. E a gente viu, né? Que você entrou lá para você... A gente viu que você entrou com uma estratégia. Você tem uma ideia do que você faria? Você entrou com uma ideia do que você faria? Eu pensava, nas primeiras semanas o negócio é não ir para o paredão. Ninguém me conhece, ninguém sabe da minha história, ninguém sabe do que eu sou. Eu tentei me aproximar de todo mundo para ficar ali no meio do caminho. Aquela planta de leve ali no meio. Para sobreviver um pouquinho mais. E dar tempo de escolher os meus embates. Escolhi minhas amizades, escolhi meus grupos no jogo. E segui. Aí o jogo foi mudando aos poucos. Vi meus aliados saindo. Preocupante também por um lado, mas... Me dediquei ao máximo. Não é à toa que eu nunca fui para o paredão pela casa, né? Você está mais acostumado de ser chamado de Buda ou de Lucas? Buda? É o mestre Buda, né? Aí ele mestre, ainda não, né? Depende do meu mestre lá. Mas Buda, com certeza. Buda, aqui no nosso bate-papo, a gente gosta muito da participação da galera de casa. A gente foi nas ruas, trouxe a participação da galera de casa. Agora, a gente queria que você fizesse uma participação, uma pergunta para a galera de casa. O que você queria que você... Saber da galera de casa. E no final a gente vai ler algumas respostas dessa pergunta que você fez. Tá? Então você pode fazer uma pergunta aqui nessa câmera para a galera de casa. Galera de casa aí. Vocês acham que a minha participação movimentou o jogo do Bruggy Brother? Então tá aí. Vocês acham que a minha participação movimentou o jogo? O jogo como um todo. Usando a nossa hashtag bate-papo BBB, a pergunta do Lucas tá aí. Você acha que a minha participação movimentou o jogo? Gostei, gostei. Disse o Ed Gama. E agora a gente vai começar falando do cara que foi estrategista, recordista de prova. Recordista de prova. Você ganhou cinco vezes a liderança. O Gordin tá on, hein? Gordin tá on, hein? Gordin tá on. Representou muito. Representou, flutuou ali no jogo. Sem dizer se isso é bom ou ruim. Porque flutuar também é uma estratégia, né? Sem dizer se isso é bom ou ruim. E vamos lá ver o VT do Lucas Buda, estrategista. Mano выбora. Mandou. Mandaram ali um VT do James Bond. Ninguém era por mim. Eu falei, eu tô sozinho. Olha lá o VT do James Bond. Eu queria conhecer as pessoas Ele tá sendo invisível Tá ali, tá aqui Tá ali conversando com a galera, com a galera curtindo Você só não tá no grupo da Cunhão com o David O resto você tá em todos os grupos Vou fazer a capoeira Minha estratégia é me defender Primeiramente E defender as pessoas que eu gosto Gente, eu queria muito jogar com o Lucas Que eu acho que ele joga muito limpo Eu acho ele muito inteligente Eu nunca acreditei Que eu escolhi um lado no primeiro dia E esse ia ser eternamente O meu caminho Pra mim isso é burrice Quando a gente percebe que um capoeirista Ele é muito malandro Ele é muito mandingueiro Cuidado porque Um buraco velho tem cobra dentro Se meter a mão, a cobra morde E aí termina então o VT do Buda E aí Buda Você começou mais próximo do Alphaville Depois foi pro Gnomo Com qual grupo você se identificava mais Então, desde o começo Eu me identifiquei muito com a ideia do Gnomo Pra conhecer primeiro as pessoas Mas eu percebi logo de cara Que se eu fosse fazer amizade com as pessoas que estão na casa Os meus amigos seriam a galera do Gnomo Porque era onde a resenha era mais fácil Então, tipo, era uma ideia mais fácil Só que tinha umas pessoas no Gnomo Que já duvidavam de mim Fernanda fazer esse movimento Eu não tinha tanta firmeza Eu tentei ficar ali mais ou menos no meio Pra ver qual era da situação Eu vi que Vanessa e Yasmin Estavam meio que no meio do caminho Chamei pra vir mais perto Começamos a desenvolver uma amizade Então o grupo partiu a princípio De uma relação de amizade Do Alphaville E depois a gente foi crescendo isso As meninas também foram se aproximando Dos Gnomos E facilitou com que eu fosse de vez pro Gnomos Mas no começo Eu sabia que o Fada tinha muita força Tanto que eu falo assim Eu vou ficar no Fada Porque lá eu tenho mais chance de ser campeão Mas quando eu tava no quarto Conversando mais com a galera do Gnomo Enquanto eu tava dormindo no Fada Eu podia ter uma visão mais ampla do jogo Eu tava dormindo Mas eu tava acordado Mas então eu ouvia conversas Eu sabia de estratégias Eu ficava ali Naquela situação de propósito Pra poder conhecer Pra tentar conhecer o jogo das pessoas E me posicionar da forma Como fosse mais confortável pra mim E me defender E depois defender as pessoas Que eu tava mais próximo Uma coisa que a galera falou muito Disse o Edgama É que não existia amizade de verdade no Gnomo Você concorda Que a galera do Fada Dizia sobre o Gnomos Não, discordo Existia sim a amizade dos Gnomos É uma coisa que eu falei hoje lá Existia amizade Mas também existia o entendimento De que em algum momento Se a gente precisasse votar A gente tinha que selecionar prioridades Então isso não era um problema A gente tinha resenhas A gente tinha conversas A gente tinha amizade A gente gostava uns dos outros A gente se gostava muito A gente se gostava muito De estar um na presença do outro Existia amizade Mas a gente sabia Todo mundo era honesto De saber que aquilo ia ter um jogo E se a gente tivesse que votar A gente se votaria Sem problema nenhum Eu queria muito ter o problema Que as fadas estão tendo agora De votar nos meus próprios aliados Eu queria muito ter esse problema Mas não foi o caso Mas enfim Eu queria muito ter esse problema De votar nos meus amigos E a gente sabia Então a gente agia com honestidade A gente sabia quem era a prioridade De quem E vida que segue Mas isso não impedia Que a gente tinha uma relação Dançar-se, curtir-se, beber-se Dançar-se Você é um cara que ganhou Muitas provas Cinco do líder Empatou com o Cadu Do BBB10 E você ganhou no total Oito provas Você é o que Foi o que mais ganhou Nessa edição Você Como é que você fez Para ser tão bom de prova? Você acha que a ginga Da capoeira ajudou Aí ele Cara, eu acho que a atenção Eu acho que a mente fria Também conta muito Gente Psicológico conta muito Eu chegava na prova E já mudava o mindset Imagens aí das provas Que o Buda venceu E fazia Tava ali Tentando traçar a melhor Estratégia possível Nem sempre Deu certo, né O golfe ali Me arrebentou Nem todas deu certo Mas Dei tudo de mim Uma prova que eu quero muito rever Foi a do Mercado Livre Que foi uma prova De resistência E eu me divertia muito Fazendo as provas Eu me divertia muito Eu sou professora De educação física Então não tem como Você sabe que você Foi o único participante Que não recebeu A mira do líder Aí ele Sabia Aí a Tatá Exatamente É impressionante Ninguém na casa Teve esse feito Só você Eu busquei Não chamar muita atenção Nesse ponto, né Quem não foi pro paredão Agora é alvo Então as pessoas Que não foram Agora naturalmente Vão se tornar alvo Então se eu falar Que eu fui a única pessoa Que não recebi mira Ou a Bia Que não foi a indicada Pelo voto da casa Eu poderia me tornar um alvo Eu sou bobo Eu vou dar munição Pro inimigo Aí eu ficava quietinho Muito bem Uma estratégia A gente sabia A gente achou Que fosse uma surpresa Mas ele falou que não Que ele já estava ciente disso E o Davi Foi uma das pessoas Que mais recebeu a mira E ela falou Inclusive agora Já tem paredão Matheus é o líder E está no paredão Davi Bia E Isabelle O paredão forte Quem você acha que sai Cara Está tendo uma rixa Davi Bia agora Você viu os camarotes Lá Fiquei sentadinho Aproveitando a vista Eu acho Que talvez A Bia saia Eu acho Que ela tem muita força Mas eu acho Que ela se enrolou Um pouco nessa discussão E pode ser Que ela saia E a Isabelle Passe despercebida Mesmo sendo menos Esse jogador ali Na situação Bom Aqui a gente tem O passa pano E o rasga pano A gente passou pano Para você agora Falando do recorde De provas E tudo mais Mas agora a gente Vai rasgar o pano Sinto em te dizer Que em algum momento Do jogo O público aqui fora Enxergou você Como priorizando A relação Com os camarotes E a gente tem um vídeo Para mostrar para você Sobre isso Vamos lá VT dele Com os camarotes Eu conheço Vanessa Camargo Mas não é porque Eu quero conhecer A Vanessa Quem diria Vanessa Camargo Pediu para tirar foto Comigo Ele é nosso mascote Disse a Yasmin Eu Com quem você jogaria Com vocês E com o Rodriguinho Ele não salvou O Marcos O Rodriguinho Falando do Buda Né Salvou a Vanessa Rodriguinho falando Que ele não salvou O Marcos Quando ele teve oportunidade Aí pesa o nome Disse o Rodriguinho Aí pesa o nome Da Vanessa Ser uma Uma camarote Eu vou deixar a Vanessa Aí para o paredão Né Você sabe Que nesse paredão Acontece o que acontecer Tem o seu dedo Na história Marcos Porque o Marcos Ajudou o Buda A ganhar aquela prova De resistência Né Quem você salva Do paredão Marcos ou Vanessa Uma pessoa Que é muito próxima De mim no jogo Que a minha aliada Aqui é a Vanessa Minha aliada E eu vou salvar ela Ó Pesou muito Não Não pesou não Eu sabia quem era A Vanessa Camargo Obviamente Mas eu conheci elas Muito na madrugada A gente trocava muito E na madrugada A gente foi se aproximando Naturalmente Tanto que no primeiro paredão Eu voltei na Yasmin Brunet Se eu quisesse Se eu quisesse me aproximar Por Interesse Né Eu não teria feito isso A nossa Relação foi acontecendo Naturalmente Você não vê dessa forma Como se fosse uma coisa Por interesse Não Não Eu sabia que em determinado Momento do jogo Não faria diferença Se você fosse camarote Ou pipoca Tanto é que agora Não tem nenhum camarote Foi uma relação Que foi sendo construída Naturalmente Mas era Puxa saco dos camarotes Sim Sim Eu sei que eu tava Berto do Bim Da Vanessa Da Yasmin Do Rodriguinho Mas eu também Era muito próximo Da Lady Do Marcos Da Pitel Só deles três Mas na hora de priorizar Não priorizou o Marcos Priorizou a Vanessa Né Buda Eu sei Eu assisto o Big Brother Já tem um tempo E eu sei que em determinado Momento do jogo Isso não conta Não conta muito Convenceu vocês? Gente A minha não convenceu não A pergunta que vale Três milhões de reais Disse o Pessoal rindo aqui Acho que ele perdeu Até o celular Que ele comprou a prestação Que ia pagar a mulher dele E depois disso Ele não pagou Quem foi a pessoa Que você mais se identificou? Perguntou o O Ed Gama E ele Yasmin Brunet Aí ele Na lata Na lata Eu acho que sim Uma pessoa muito doce Uma pessoa que eu gostei Muito de conhecer Ela me ajudou muito Em momentos difíceis Lá dentro Essa relação com ela Foi uma pessoa Que eu gostei muito De conhecer E quero levar Essa relação aqui Pra fora Pra vida Teve a fofoca Do camarote Aí pra fora Que repercutiu Bastante E tiveram Algumas consequências Dentro do jogo Você lembra Um pouco Sobre essa fofoca Lá no começo Aí ela é assim Lá no começo Exatamente De que o Davi Queria eliminar os camarotes Lembro? Lembro? Lembro Agora vamos lá Passar lá O VT Do VT Do VAR O VAR lá Com o Davi Eu queria que uma galera Humilde Vencesse Disse o Davi Ganhasse o prêmio Tá ligado? Eu queria que fosse Uma galera que tipo assim Que precisasse Do prêmio Então você vai jogar Contra mim Então Disse o Bim Não Eu queria que quem ganhasse Fosse uma galera Que fosse Que realmente precisasse Do prêmio Disse o Davi Eu também preciso do prêmio Aí ele Não, olha o que eu falei aqui agora Que que eu ganhasse Que quem ganhasse Era uma galera Que precisa do prêmio Se você precisa Você é essa galera O que eu tô falando aqui É que se eu saísse do jogo Se eu chegasse lá fora Na final Tá um exemplo Ele, o Buda E a Vanessa Camargo Eu ia votar nele Aí o Bim Ah, entendi, entendi Você lembrava disso? Lembro Aí ele Assim, não com essa riqueza De detalhes Mas eu lembro Dessa conversa assim Conversa bem emblemática Que teve consequências sérias No jogo E vocês Repassaram essa conversa De outra maneira Aí ele é É porque não dá Pra ter certeza Você tem que se apegar No que você lembra E seguir ali A risca até o final Na verdade O que você passou Foi a forma como você Lembrava da conversa Não foi de propósito Ah, eu vou distorcer Ah, eu vou distorcer a conversa De propósito Pra queimar o Davi Você passou Como você lembrava Disse a Thaís Thaís está sendo Muito sugestiva Eu estou achando Ela está querendo Botar as palavras Na boca dele Antes mesmo De ele falar alguma coisa Ah, por favor Thaís Por favor Thaís Como é que você vai Bancar uma coisa Que você não tem certeza Que você ouviu É mais fácil Você ficar calado Gente Ele falou Olha Me acendeu um alerta Ali em algum momento Que eu não entendi direito Deixa eu ver aqui Deixa eu voltar um pouquinho Voltar um pouquinho aqui Ó Estava só eu e Davi Naquela conversa Ele falou um pouco Sobre isso Que ele queria Achar o camarote fraco E foi a partir dali Que Que acendeu o alerta Numa conversa dele Sozinho com o Davi Será que foi aquilo? Eu cheguei a pensar Mas eu já sabia Que isso fosse Tivesse consequências E isso não tivesse correto Como eu achei que tivesse Você leu ali Fez uma leitura do jogo E foi como você falou Isso repercutiu bem Não repercutiu bem aqui fora Foi um dos assuntos Que você esteve envolvido Que mais repercutiu Esse papo dos camarotes A gente passa Como a gente lembra ali Não dá pra gente ter um var Pra gente ver E lembrar Como aconteceu de fato Adorei o jeito Que você falou Rindo alto Fora Beatriz Disse aqui a Lucilene Por acaso Ele se lembrou da esposa Quando ele estava Flertando o capitel Para de falar E deixa as pessoas Escutar Manito Não posso mostrar áudio Homem Não posso E se não está satisfeito Vai procurar lugar Onde você se sinta satisfeito Tá bom? Vai pra luz Eu hein Já quer chegar aqui E ficar dando ordem Para os outros Sai fora Tá na tua casa não Meu filho Olha Eu acho que muita coisa Aconteceu no jogo Por conta dessa fofoca As prioridades foram Se conhecendo Foi quando A Yasmin e a Vanessa Começaram a se Faixar do Davi Então eu acho que Muito do game Foi movimentado Em cima dessa história sim Então Agora ele está ali Ao vivo Reconhecendo que foi Ele e o Bim Que entregaram de bandeja O favoritismo para o Davi Olha ali ó Eu acho que você Foi o responsável Pelas duas grandes tretas Que foi a Treta do Calabreso Aí ele começa a rir KKKKK Inclusive eu posso falar agora Diretor Posso diretor Lucas Você aqui fora Está conhecido Como Lucas Calabreso É mole cara Ah 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 Se não virar mestre Buda Pode virar mestre Calabreso Desse o O Ed Gama Tem uma musiquinha E teve a treta do Bim Que você mostrou Uma pitidão Você foi um herói Daquela treta Quando ele Quando você conseguiu Segurar o Bim ali Disse a Thaís Cara eu acordei dolorido No dia seguinte Ah mas a gente Não tem a menor dúvida Disso Eu fiz um treino ali De bíceps Pareceu que eu tinha Feito um treino de bíceps Rolou uma capoeira ali ó Quer ver? Então vamos ver As duas tretas É muito fácil Treta do Calabreso Gente E acabou E acabou meu irmão Você é chato Para baralho Davi Fofoqueiro 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 Você cobra dos outros O que você não faz Independente de ser homem De ser mulher E de ser o baralho a quatro E você é uma criança infantil Fofoqueiro Você é um moleque Vai lá Calabreso Vai lá Vai lá Calabreso 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 Vai lá Vai lá Você é manipulador Você é manipulador Manipulador é você rapaz Você que é manipulador rapaz Você que é manipulador rapaz Você que é manipulador rapaz Calabreso Calabreso Estava ofendendo o moleque O que quer dizer isso? Parada de internet Eu recebo apelido de Calabreso Porque eu sou gordo Já vou logo mandar real logo Disse o Bim É isso que ele quer Você é um otário Você é um otário A outra treta Vai lá com seus amiguinhos Traidor Vai você Vai você Vai você É isso mesmo Bim E aí ele ali segurando o Bim E sendo derrubado no chão E ele rindo Ele rindo ali Daí ele caindo no chão Ô Jesus Igual a bosta mal ali gente Caiu igual um saco de bosta no chão Buda O que que passava na sua cabeça Naqueles momentos Porque assim Você não só ficava Não Peraí Peraí Você Não Você segurava o Bim Você entrava no meio ali Pra apartar realmente a briga O que que passava na sua cabeça Naquele momento Bom O receio dele ser eliminado Então ele Bom Dali Pra partir pras vias de fato É muito rápido Então eu tava realmente Usando todas as minhas forças Pra segurar ele Outra coisa é um adversário segurar Tem uma outra conotação Se tinha alguém ali Que tinha força e intimidade Pra segurar ele Era eu Então fiz todo o esforço Que eu podia Pra poder manter ele ali Não Você realmente foi incansável ali Você segurava Você foi com tudo mesmo Você não ficava só tentando ali Não Para Só nas palavras Você foi pra cima mesmo Aí ele falou Também amo treta Eu sou amante das tretas do Big Brother Inclusive na treta Entre Bim e Davi Eu sou a favor da treta Eu sou sempre a favor da treta Assistindo eu amo Só que quando você lá dentro É diferente Você é um aliado É uma pessoa que você gosta E você tem que proteger as pessoas Daquela situação ali Tem que fazer todo o possível Pro Bim não chegar aos finalmente E tentar proteger ele E também Pelo Davi também Só que teve uma hora Que você cansou Que o Bim tava correndo Tanto ele teve Teve Ai meu nariz tá coçando Ô Bim Qual foi mano Tem uma hora que você chega Pra ele e fala Ô Bim Qual foi mano Me ajuda a te ajudar Não aguento mais Foi Foi demais Dá pra imaginar Foi realmente bem pesado Foi uma luta Pra segurar ele Foi bem difícil E a gente viu aí Então a minha participação do programa Não seria a mesma Se ele não estivesse lá Então acho que ele é um bom jogador E essas tretas todas Que a gente desenvolveu Desenrolou E algumas tretas dele Com outras pessoas Conversam Começam a partir de pessoas Que estão do meu lado Começam a partir dele Então movimentou o game Eu acho E tem consequências Até hoje Lá dentro da casa Agora Buda E o termo calabreso ali A gente viu Que você sabia O que significava O termo calabreso Por que que na hora Que o Bim falou Que significava Uma coisa ofensiva Gordofóbica E você não explicou Eu cheguei a falar Umas vezes Gente É uma gíria Do torninho e tornado Não Ele não falou Que é uma gíria Do torninho e tornado Não Não falou Não falou Mas naquele momento ali Que a gente falou De ser a Thaís Na hora ali Dentro do quarto A gente viu Que você ia falar Você falou assim Não, isso é um meme Aí o Bim falou E você se fechou Você não explicou Que é um meme Por que que é um meme O Bim falou Que aquilo ali É uma ofensa E aí eu respeitei Mas tanto que Pra mim Eu não fiquei Tipo Isso pra mim Particularmente Eu não levei pro coração Tanto que eu nem fiquei Rendendo muito Esse assunto Mas o Bim falou Que isso já tinha sido Usado pra ele Como uma ofensa E eu entendi Uma coisa diferente Aí eu respeitei A vontade dele Se ofendeu ele Se ofendeu ele diretamente Ok Mas a mim Não ofendeu diretamente Pra mim Só foi infantil E aí Na outra treta ali Eu achei que foi Que você fez bem Porque a porradaria Ia estancar Disse o Edgama Mas na treta do Calabreso Foi muito boa E aí estão Algumas Algumas imagens Do Calabreso E agora ele vai ficar Sabendo que ele foi Muito zoado Por causa do Calabreso Você falou Vai Calabreso Pronto Virou um inferno Aquela casa Vai lá Calabreso Calabreso Calma aí Calabreso O que que é Calabreso? É gordofobia Mano Boa noite Meus Calabresos Tá de Calabreso É metade Calabreso E metade Mussarelo Geralt Tá sabendo O Bin Laden Tá nervoso Não precisa Desespero Noziguinho Tá nervoso Não precisa Desespero Então Calma Calabreso Calma Calabreso Calma Calma Calabreso E ele vendo ali as imagens E o Globoplay Travou de novo E o Globoplay Gravou de novo Ô saco Ô saco Todo mundo que tá sentado Aí nessa cabeça Nessa Ah lá O pessoal Agora sim Essa música Do Calabreso Fiquei elogiado Lisonjeado De ter sido um meme Fique brother Pra isso mesmo A gente tem que se divertir O pessoal Nas novelas Zoando Ele rindo Você sabe que Quando vira música No Carnaval de Salvador É porque deu muito certo Né Calma Calabreso Agora Nós vamos nos despedir Na galera Das redes A gente segue No G Show No Globoplay Com muito mais papo Vem cá Que ainda tem mais Conversa Vamos lá Agora A gente tem Recado de três Pessoas especiais Pra você Que eu acredito Que você vai ficar Bem feliz De ver Fala Budão Meu parceiro Vem pro mundão Meu filho Bora viver Que tem muita coisa Aqui te esperando E é o seguinte Deixa eu te falar Uma coisa Pra você Seu Vasco Não tava muito bem Não tava muito bem No campeonato Então independente Independente de qualquer coisa Tô aqui te esperando Pra gente trocar uma ideia E sou seu parceiro Vamos jogar um Free Fire Junto Valeu Te amo Moleque Oi Budinha Olha quem tá aqui Comigo Ah Yasmin Lady Gente Você é muito amado Muito querido Ah O Vasco O Vasco não ganha Não ganha A prova do líder Porque foi justo No dia da prova do líder Era a única coisa Que ele me perguntava Era do Santos O Bim Você viu na festa Vai lá no modo Carilli E o pior é que apareceu O recado da mãe dele Da avó dele E depois apareceu O recado do Pituca Capitão do Santos E ele vibrou Mais do que quando Viu a família Pô, tua mãe apareceu E você nem vibrou Aí ele pôs Minha mãe na Capitão do Santos E outra fofoca do Bim Só porque eu tô no modo Fofoqueiro, ligado Você gosta da fofoca Nação de Bim Mais uma vez aqui Giovanni Bim Já aqui fora Já se reencontraram Se é que você me entende Tá rolando um vucubuco Tá rolando uma agonia Você que vai chegando aqui Vai deixando o seu like Vamos lá ver a mensagem Da galera da internet Lucas foi pro front Como um guerreiro Jogou demais Sem desrespeitar os adversários E ensinou muito sobre cultura Volta pra casa como um camisa 10 Após o gol Sucesso Disse aí a Ana Lucas foi um dos que mais jogou na casa Foi um Sempre com movimentações muito perspicazes E fazendo com que as coisas Ficassem sempre a seu favor Tirando alguns erros Tinha muito potencial Para chegar na final Disse a Luna Beatriz O jogo acabou E desejo Boa sorte a ele aqui fora Não gostei de certas posturas Mas é inegável Que ele se jogou Foi competitivo Errou Acertou E é melhor Melhor do que as suas falhas no game E tem mais Amanda Duarte Buda Tu jogou muito Jogou limpo Viveu todas as experiências Do BBB Foi líder Anjo monstro Arrebentou nas provas Jogou capoeira E mostrou Que corpos não padrões Também fazem tudo com maestria Que você Seja sempre luz Mesmo nos dias mais cinzentos Mais uma mensagem Agora da Fernanda Buda Melhor jogador Cara incrível Inteligente Sensível Profissional Incrível Você merece um mundo Aqui fora Vai ser tudo melhor Obrigada Fernanda Um beijo Muito carinho da galera Mensagens muito positivas A ele Nossa que bom Isso me dá uma força Muito grande Agora Buda A gente vai ter o nosso momento Que é o papo reto Agora eu vou falar pra você O nome de um dos participantes Que tá na casa Que você dá uma característica Uma só Ele bate bola Olha minha água Tá quase acabando Uma palavra pra definir a pessoa Alane Alane Vamos lá Eu acho que a Alane É emocionada Beatriz Exagerada Davi Davi Eu acho Peixe picaz Isabelle Planta Mateus Planta também Planta ao quadrado Planta e planta ao quadrado Passar um batonzinho Explica aí Agora a gente pode falar um pouquinho mais Além da palavra Ele tem muita dificuldade De se comprometer no jogo Ele não se compromete Não adianta É um jogo confortável demais Pro Mateus E a Isabelle A Isabelle também Ontem foi o maior exemplo No Sincerão Depois de 92 dias de game Todo mundo convivendo Eu já não aguentava mais ouvir a voz das pessoas que estavam lá Só queria tipo ir pra casa e sair E ela não tinha nada pra falar sobre ninguém Uma pessoa que já colocou no monstro Já colocou ela no paredão Sabe Eu acho que ela jogou muito pouco Muito menos do que ela poderia ter feito Agora sobre você Buda Um orgulho que você tenha da sua trajetória A gente mostrou aí Os VTs pra você Você viu um pouco das mensagens da galera de casa O pessoal que foi falando na rua Você se vendo na casa Qual que é o seu maior orgulho? Você olha e fala Cara, arrasei Eu acho que é a representatividade Disse ele É um orgulho que eu trago muito As minhas festas do líder Foram muito especiais Qual das 15? Brincou o Ed Gama, né? Porque foram várias Não, esse negócio da representatividade Foi muito importante mesmo Eu acho que a da capoeira Foi a mais especial Levar a cultura da capoeira Do jongo Do maculelê Dentro do BBB Foi incrível As imagens ali Você falou com muito orgulho da capoeira, né? O quanto você sentia falta A capoeira me ensinou muito Eu não vejo minha vida sem capoeira Então me ensinou muito a jogar Inclusive no BBB E eu falo que o BBB é um jogo de capoeira, né? Às vezes você tem que ser um pouco mais forte Você tem que se esquivar Um pouco de alguns golpes que vem E nunca sair do movimento Sempre gingando É o que você falou, né? Do movimento De estar sempre em movimento E agora vai ter que se movimentar mais Porque passado o papo reto Você está agora no papo torto Papo torto do baralho A voz da Fernanda, né? Que virou, inclusive, ó Você reconheceu a voz? Aí ele riu e falou Você reconheceu a voz? Ele não Aí ninguém reconhece a voz Foi a voz da Fernanda Aí a Thaís É porque é muito rapidinho O babo torto são perguntas aqui Aquele temperinho, né? Que eu vou fazer pra você Preparado? Então vamos lá Em qual momento da capoeira A gente aprende o movimento segurubinho? Desde o dia que a gente entra Porque tem que ter muito preparo Pra conseguir fazer Você pretende nunca mais Comer pizza de calabresa? Rapaz, acabei de comer uma ali embaixo Aí ele Jura? Juro mesmo? Era de calabresa? Aí ele Inclusive as pizzarias Que quiserem fazer a publi aí Tamo junto Você está calmo, calabreso? Eu estou de boa Você não abriga com o Davi Disse para ele Seu pipoca do baralho Você é camarote, Buda? Eu falei isso? Eu não lembro Tu vai ver Tu vai ver aqui fora Ele não Mas eu não sou camarote, não O que é mais cansativo pra você? Ouviu um aluno pedindo nota Pra passar de ano? Ouviu os argumentos Nas tretas com o Davi e Bia Nossa, é muito mais cansativo Ouvindo o Davi e Bia Eles Eles ficam rodando em círculos É muito mais cansativo A vulnerabilidade De ter sido Ter visto o seu Grupo todo ser Eliminado Te deixou com a Buda de fora Ele deixou com a Buda de fora E com O fiofó na mão Agora um pedido especial O pó de Washington É ou não é O seu pai Vamos ter que fazer o DNA Tá respondido Pronto Agora a gente vai ver o ranking Dos eliminados Vamos lá Quem for chegando Vai deixando o seu like E clica aqui pra se inscrever Ou clica aí pra seguir a página No Face Galera do Face Acordem Tô precisando de seguidores Clica aí pra seguir a página Por favor Vocês me ajudam muito Vamos lá Ranking dos eliminados Meu povo Aí ó Você está em décimo lugar 64,69% Deixa eu aumentar aqui um pouquinho Sua amiga Lady Tá em primeiro lugar Ele riu da Lady Tadinha da Lady Raquel Caramba Esse é o ranking Quando a votação Virou votação pra eliminar Os outros que não estão ali Era na época que era a votação Pra permanecer A Anne bateu na trave ali Ela com a Fernanda Era ela, Fernanda e Matheus Aí ele falou que ele ganhou Ele falou assim É Esse bate e volta E eu ganhei Era pra eu estar nesse paredão Mas eu ganhei o bate e volta Aí ele inclusive Que bate e volta Você imagina Por que a Lady está ali Aí ele claro Por causa da mala E eu falei pra ela não fazer isso Olha lá Eu não vi ela Ela saindo pra jogar mala Se eu tivesse visto Eu tinha segurado ela Ela pegou sem eu ver Agora de seguidores nas redes Você lembra quantos seguidores você tinha? Eu tinha mais ou menos 7.600 Aí ela Caramba, foi certeiro É isso mesmo Vamos ver com quantos seguidores você está agora 364 mil Olha lá, deixa eu aumentar pra vocês aqui Pra vocês verem Lucas.capoeira 364 mil seguidores Vou mostrar aí o ranking Dos seguidores Das pessoas que ainda estão na casa Vamos ver aí o ranking Davi 8 Uau Ele ali Chocado com o Davi O que você conclui Buda? Davi é campeão Do Big Brother 24 Davi é campeão Davi é o cara que vai Que não vai ser batido Acho difícil Seu rival ali O cara que vai ganhar no Big Brother Ele falou Tá certo Faz parte Esse confronto Pelo menos que foi Com um grande competidor Agora vamos acalentar o coração Do nosso Budinha Agora um recado Muito especial Pra dar aquela acalmada No coração Vamos ver Fala irmãozinho Muito bom Você de volta Chegando na final Triste né Por você não chegar na final Mas também feliz Por ter você de volta Você é um irmão que eu amo Eu considero tanto Oi meu amor Minha vida Que loucura Foi essa sua trajetória Dentro desse BBB Você conseguiu levar A arte da capoeira Pra dentro da casa Mais vijada do Brasil Disse a irmã dele Colocou a galera Pra treinar num sol De 40 graus Do Rio de Janeiro Entregou muita cultura Nas suas festas Nunca ninguém venceu Mais provas que você Irmão Você é incrível Bom de orgulho de você E te admiro irmão Esse é o melhor amigo E a que falou Foi a irmã Sua família Seus amigos Seus alunos Estão com saudades Da pessoa incrível Que você é Seja bem-vindo Estamos aqui Sempre junto Com você Te amamos Beijo Lembrando gente Que a irmã É a única familiar Que ele tem ainda Viva Ele perdeu a mãe O pai E o irmão Tá Ele só tem Essa irmã Amo muito vocês Amo muito o Pedro Que é meu amigo De infância Passar por essa experiência É muito louco É clichê falar isso Mas é verdade Poder ver a minha irmã Poder ver Um dos meus melhores Amigos de infância Aqui Mandando essa mensagem De força Me dá força Pra poder seguir O que vai vir pela frente Aí Vem uma aguinha aí Toma uma aguinha aí Pra dar uma respirada E agora A gente vai ler Algumas perguntas Pra pergunta Que você fez Lá no início A sua pergunta foi A sua pergunta foi Vocês acham Que a minha participação Movimentou o jogo? Vamos ver Algumas respostas Jana Movimentou o jogo Você foi um ótimo jogador Erro de acertos Como todo grande jogador Arrasou nas provas Se se movimentou Não sabonetava Não sabonetava Entregou enredo Gente boa Valeu Jana Obrigada Claudinha Sim Buda Seu jogo Movimentou muito Inclusive seus líderes Não errou nas amizades Sucesso Zeus Movimentou o jogo Sim O que te prejudicou Foi estar mais Ao lado dos camarotes Do que dos pipocas Mayra Você movimentou Sim Buda Ainda mais Com tantas lideranças O problema é que Tuas percepções Eram quase 100% Contrárias Ao que o público Estava vendo aqui fora E isso te prejudicou Voa capoeira Disse a Mayra Buda Eita Voltou aqui Ó Você foi um excelente jogador Seu jogo interno Foi perfeito Sem dúvidas Movimentou muito o jogo Força e muito sucesso Aqui fora O jogo é um jogo Que pede comprometimento A gente faz escolhas Infelizmente as minhas escolhas Não foram as mais acertadas Mas mesmo assim Foram escolhas Com as quais me apeguei Tentei me entregar Para o game Entregar muito entretenimento Para a galera de casa E para a galera da internet Que não para Entregou Entregou muito meme Arrumou treta Tem muito mais coisa Para você ver Inclusive você tem um mimo Você ganhou uma assinatura Do Globoplay Para acompanhar Muitas coisas Rever muitas coisas Assistir a gente No bate-papo Ver essa reta final Ver as edições antigas Agora aproveite Que a gente quer Eu e o Itatá Recebemos muitas mensagens Pedindo para a gente Transmitir muito carinho Para você Que você tenha muita paz Para resolver seus problemas Muita sabedoria Mente fria Coração quente Para resolver tudo Com muita paz A gente torce Pelo seu melhor O jogo acabou Ficou lá dentro Aqui fora É outra coisa Aqui fora Você tem muita coisa Para fazer Tem café da manhã Com a Ana Maria Tem programa Para participar Agora é vida de ex VBB Com agenda cheia E muita capoeira Muito obrigada Gente Obrigada pelo carinho Pelo acolhimento De vocês Muito obrigada Pelo público Que está em casa A gente A gente segue aí Nossa Estou até com o Soluce E segue tocando a vida Sucesso aqui fora É isso E a gente quer Agradecer aqui A galera de casa E eu também Deixa eu ver Se tem mais alguma Outra coisa aqui Não deixe de votar No paredão Votação ainda está aberta Entra no G Show Larga teu CPF lá Faltam sete dias Para acabar Depois só ano que vem Vamos lá Beijo Acabou Acabou gente Acabou Acabou mesmo Aí está ali o Ed Gama Brincando com ele Com alguns Golpes ali De capoeira Brincando ali Com alguns golpes De capoeira O Ed Gama E o Buda E é isso Gente Vamos lá fazer um giro De comentários E eu já vou mostrar Aqui para vocês A parcial do Votalhada Saiu o parcial do Votalhada Deixa eu ver aqui Se já saiu Para mostrar aqui Para vocês Vamos ver aí Se já saiu A primeira parcial do Votalhada Que eu estou curiosa Para saber Desse paredão Como é que vai ser Essa formação de paredão Vamos lá fazer um último Giro de comentários Aqui ó O Ed Gama Brincando ali De capoeira Com Buda Momentos finais ali E transmissão Encerrada Beleza meu povo Está contado aqui Então encerrado Mais um bate-papo BBB Eu espero que você Tenha gostado aqui Dessa minha narração Nem com a melhor Dicção do mundo Mas Seguimos aqui Muito obrigada A todo mundo Que ficou aqui comigo Desde o início Que chegou aqui no meio Que chegou agora No finalzinho Não se esqueça Do seu joinha Certo E você que ainda tem Um tempinho aqui Para ficar comigo Fica aqui mais um pouquinho Que eu vou mostrar Para vocês aqui Parcial do Votalhada Que saiu Saiu sim Saiu a uma Saiu a uma e meia Acabou de sair Acabou de sair Parcial do Votalhada Acabou de sair Deixa eu aumentar aqui Um pouquinho Deixa eu aumentar aqui O zoom aqui do site Ah não dá Não dá Eu vou ter que fazer Por partes aqui então Vamos lá Deixa eu abrir aqui Abrir aqui Vamos lá ver aqui Como é que está As perspectivas aqui Para esse paredão formado Que temos aí Davi Só um minutinho Só um minutinho gente Beatriz Davi E Isabelle Quem vai sair Hoje é É quinta-feira É isso aí Já estou ficando Doidinha gente Quem vai sair Na quinta-feira Pronto Agora sim Vamos lá então Fazer aqui Um giro Por essa parcial Aqui do Votalhada Que acabou de sair Deixa eu já compartilhar Aqui com vocês A guia Tá aí ó Parcial da Uma e meia Da manhã Que já foi liberada Lá no Votalhada Vamos ver aí Como é que está O cenário dos sites Tô curiosa Aqui ó O Splash Wall Já tem Duzentos e sessenta e quatro mil votos E tem aqui ó Sessenta e nove Para a Beatriz Dezoito Para o Davi Onze Para a Isabelle Temos aqui também ó Nove mil votos aqui No Hora Brasil Cinquenta e nove Para a Isabelle E tem Quatro vírgula setenta Aqui para o Davi Trinta e cinco Vírgula setenta Aqui para Beatriz E aqui também ó Quarenta e quatro vírgula cinquenta No Fashion Bubbles Trinta e oito Vírgula setenta Aqui para o Davi E dezesseis Vírgula oitenta Aqui para a Beatriz Mas na média Aqui de tudo Temos aqui até o momento Quatrocentos e oito mil votos Oitocentos e noventa e um Temos aqui Sessenta e três Sessenta e seis Vírgula zero Três por cento Aqui de média Para Beatriz Tá bom meu povo Então Provavelmente aí A Beatriz vai ser a eliminada Mas eu acho que não vai ser Essa porcentagem tão grande não Gente Sendo bem sincera Tá Tão baixa Perdão Eu acho que a porcentagem Vai ser maior Acho que é capaz Da Beatriz sair ali na casa Dos oitenta por cento Gente É o que O meu palpite é esse Se não sair Na casa dos noventa Se não sair Na casa dos noventa Bom vamos aqui Para o próximo apanhado O próximo apanhado aqui ó São as enquetes Do Twitter Vamos lá então Ver aqui como é que estão As enquetes do Twitter Quero mandar um beijo Aqui para os meus amigos Da Central Reality Estou sempre lá na sala da Central Comentando sobre reality show Em breve também teremos Cobertura da grande conquista E a enquete da Central É que tem mais votos aqui ó 55 mil 734 votos Tá O cenário aqui de rejeição Da Bia É bem maior Do que nos sites Né E já é uma unanimidade E já é uma unanimidade aqui ó Em todas as enquetes Aponta aí a saída da Bia Olha a média no Twitter X Né 80,65% aqui de média Apontando então a eliminação Da Beatriz 11,74% para a Isabelle 7,62% para o Davi Esse cenário Eu já acho muito mais factível Tá Vamos ver aqui O cenário das enquetes Do Tutube Estamos aqui na rede Vermelhinha E vamos ver aí De acordo com as enquetes Do YouTube Como é que tá o cenário aqui ó A rejeição da Beatriz Ainda maior aqui no Tutube Lembrando que a gente tá Nessa parcial da 1,30 da manhã Que acabou de sair aí Do votalhada A primeira parcial Que a gente tem desse paredão E olha só Twitter 80 de média YouTube A média ainda maior Para a Beatriz hein 82,95 aqui de média Para a Beatriz 6,41 para o Davi E 10,64 Para a Isabelle É Beatriz Você que falou aí Que não aceitava né Não aceitava Sair pela aquela porta Antes do dia 16 Pelo visto Eu acho que vai sair Vai sair com as forças hein Não vou mentir não Cenário aqui do Telegram Ó Rejeição também alta ali ó 78,60 para a Beatriz 10,80 para o Davi E 10,60 para a Cunhã E Isabelle Então tá mostrado hein Vamos ver aqui A nossa comunidade Que eu também tô curiosa Para saber aqui Como é que tá o cenário Na nossa comunidade Xime V, Xime V, Xime V Você que ainda não é inscrito Já clica aí Para se inscrever hein gente Vamos ver aqui Como é que tá o cenário aqui Ó Cenário aqui Que é de 3 mil votos Até o momento Beatriz com 86% Aí a eliminação da Beatriz 9 para a Isabelle 5 para o Davi Né Então Me parece aí Que Beatriz Vai dar adeus com as forças Vai dar adeus com as forças Na verdade Na verdade Gente Sinceramente Eu acho que muita gente Tava fingindo Que tolerava a Beatriz Sabe Porque no fundo No fundo Ninguém aguentava mais Só que enquanto Tava indo ali De encontro aos gnomos Né Que era um ranço Do momento do público Beleza A galera fingia Que não era consigo Agora quando se virou Contra o favorito Né Aí rapidinho O discurso dos gnomos Passou a fazer sentido A impressão que me passa É essa Mas vamos lá Ó Davi Campeão Disse aqui o Fabiano Flora Bia Disse aqui a Maria A outra Maria Aqui do Face Ó Um beijo pra Maria Do Face E um beijo Pra minha amiga Maria Aqui do Tutube Também puxou um Fora Bia Joana Dark Puxou aqui ó Um Fora Bia Obrigada pela transmissão Disse aqui a Van Excelente trabalho Sucesso pra ti sou Obrigada pelo carinho Van Seguiremos hein Seguiremos aí Cobrindo a grande conquista Então você que não é inscrito Que ainda não faz parte Aqui da família Já clica aqui embaixo Pra se inscrever E se você estiver me assistindo Aí do Face Obviamente né Já clica pra seguir a página Tô precisando muito De seguidores aí Na página do Face Tem festa Tem festa sim Meili Tem festa sim Só não sei Se vai ter atração Se tiver Eu trago aqui na live De logo mais Aí às 18 horas 10 e 15 minutos Tá Cadê a Camila Gente Cadê a Camila A frase que virou O bordão Pois é E eles não mostraram Mas eu acho que é Que eles não quiseram Explorar essa coisa Da Camila Sabe Quiseram deixar isso Como uma pedra No caminho Que ele já Superou Não quiseram Não quiseram Não quiseram render Render muito A imagem da Camila Tanto que Antes de começar A entrevista Eles já falaram Olha Você tomou conhecimento Aqui nos bastidores Que você não é mais Um homem casado E tudo mais Você vai ter O seu momento Pra falar Mas depois que ele Teve o momento dele De fala Não Voltaram Nesse assunto Camila Meio que Passaram Batido A Meire aqui Luciano Qual porcentagem Você acha que é Bia Sai Eu acho que é 85 pra mais Eu também acho Meire Eu também acho Que é 85 pra mais Gente Bia Fora Volta pro Brás Vender laranja Banana Morango Maria E se eu te disser Que foram Cavucai na internet E descobriram Que esse negócio De camelô De vender fruta São personagens Da Beatriz E a tal Da Bia Moranguete É uma personagem Que ela desempenhou No teatro Gente Eu vou trazer Esse vídeo Pra vocês Na live De logo mais Às 18 horas E 15 minutos Porque eu já tô Eu já tô Que eu não tenho Nem mais saliva Minha água tá acabando São 3 horas E 18 minutos De live Desde aqui Do início da edição Cobrindo com vocês Então peço a compreensão De todos vocês Tô ficando até um pouquinho Ruquinha né Minha voz tá caiando um pouquinho Mas é isso O pessoal que já puxando Fora Bia Fora Bia Disse aqui a Fabiola Fora Bia Disse aqui a Dani Fora Bia Disse aqui a Diva Barbosa Bem Gente Um beijo Pra todos vocês Foi um prazer Inenarrável Estar com vocês aqui Em mais um dia Mais uma live Nos encontramos logo Mais 18 horas e 15 minutos Pra gente ficar por dentro Dos últimos detalhes Das últimas fofoquinhas Vamos ver se vai ter Mais uma tetetinha Ou não Ali da Beatriz Com o Davi Afinal de contas Os dois estão no paredão Então os dois Também que gostam Ali dos holofotes Vamos ver se vai rolar Mais um bate-boca Mais uma discussãozinha Pra gente trazer o conteúdo Aqui pra vocês E é isso Quem ainda não deixou o like Ainda dá tempo de deixar E quem ainda não foi inscrito Dá tempo de se inscrever sim E se você estiver me assistindo Do Facebook Obviamente né De também seguir A página aí do Facebook Minhas redes sociais Gente Estão aqui embaixo Na descrição do vídeo Independente de onde você Me assistindo Tá bom Todas as minhas redes sociais Estão na descrição do vídeo Vou ficando por aqui Beijo Ótimo descanso Bebam água hein Assim como eu Até a próxima Fui